Bom dia a todas e a todos. Obrigado aqui pela presença. Vamos dar início a essa audiência pública da Comissão do Cumpra-se para discutir o projeto de lei de minha coautoria com o deputado Luiz Paulo aqui presente, que versa sobre o reconhecimento fotográfico. Então queríamos agradecer a presença de todas as entidades, todas as que nós convidamos estão aqui presentes e nós vamos então proceder à composição da nossa mesa. Em seguida vamos ter as falas da mesa, depois as falas do plenário e vamos tirar as conclusões sobre isso. Então aproveitando que já está aqui do meu lado, meu companheiro, amigo e nesse caso parceiro e coautor Luiz Paulo, para compor a mesa aqui do meu lado. Vejo aqui a minha companheira Renata Souza. Cadê a Renata? Está lá. Por favor, Renatinha. Renatinha está... Renatinha não. A deputada Renata Souza está presidindo uma CPI sobre esse mesmo tema que teve uma audiência ontem, inclusive. Então senta aqui do meu lado, querida. Toda bonita para variar. Muito bem. Então, vamos compor aqui a mesa? Então, chamo para compor a mesa o Joelson Santiago, pelo Educafro. O nosso grande companheiro Frei Davi não está aqui, mas Educafro está sempre presente, inclusive várias leis importantes que a gente fez, cotas, bolsas para cotistas, teve a forte inspiração do Frei Davi. Então, aqui é sempre uma alegria. Chamo aqui também para compor a mesa a Ângela Borges Quimbango, que é da Advocacia Preta Carioca, muito importante também na defesa do povo preto. chamo o Felipe Guimarães Teixeira, que é presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado do Rio de Janeiro. O Felipe fez um texto muito importante, que foi apresentado na CCJ, apoiando o projeto de lei, fazendo várias recomendações, recomendações essas, muitas acatadas, e agora a gente já está discutindo o substitutivo desse projeto. Está na pauta da CCJ quarta-feira. Depois eu vou informar como é que está a negociação. Chamo também para compor a mesa a nossa companheira Jurema Werneck, da Anistia Internacional do Brasil, tem se notabilizado por participar ativamente de todas as discussões, não só sobre racismo, mas sobre vários temas ligados aos direitos. Jurema, aqui é o nosso orgulho, conheço há tanto tempo, cada vez que eu te vejo corajosamente enfrentando questões difíceis, você só nos enche de orgulho, Jurema. Bem, chamo para compor à mesa o delegado Carlos Eduardo de Araújo Rangel, representando aqui a Secretaria de Estado da Polícia Civil. O Carlos Eduardo, eu conversava com ele agora mesmo, ele trabalha também na Acadepol, na formação de policiais, me deu boas notícias que depois ele vai compartilhar aqui, que já está havendo todo um esforço de formação dos policiais no sentido de uma verdadeira investigação e não algo superficial que dá margem a tanta injustiça, a tanta distorção e a tanto racismo. Então, muito obrigado aqui. Você aparece como Cadu Rangel, mas é o Carlos Eduardo de Araújo Rangel, professor também da Acadepol. E fiquei sabendo aqui agora pelo Felipe Guimarães, que já também trabalhou na Acadepol, que já foi professor também da Acadepol, não é verdade? Está como professor. Então, vocês estão, de alguma maneira, colegas na formação, tão importantes a questão da formação dos policiais. Então, chamo também para compor a mesa a doutora Maria Carmen, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Não chegou ainda. Depois eu vou fazer o elogio cabido, que é uma Defensoria Pública muito bacana, sempre parceira nossa, em todas as audiências, Luiz Paulo Leão dos Quintos. Também a Renata Souza, nós somos da Frente de Apoio à Defensoria Pública. Tudo que é causa importante está aqui a Defensoria do nosso lado. Também tenho a impressão que não chegou ainda a delegada Rita de Cássia Salim Tavares, da DECRAD. Não chegou ainda. Bom, chamo pela OAB, Comissão de Direitos Humanos, o doutor Álvaro Quintão, está aqui presente. O doutor Álvaro, ele também se notabiliza na OAB pela defesa das causas sociais, das causas humanitárias, nas injustiças, sempre muito presente, muito atuante. Aliás, a OAB está presente com vários companheiros aqui, já manifestou publicamente o apoio ao projeto de lei, também tem sugestões, inclusive, quanto ao substitutivo também, Luiz Paulo, a OAB também está apoiando uma linha que evita que o projeto original seja, de alguma maneira, descaracterizado. Você seguramente vai falar sobre isso, porque estudou já detidamente o Luiz Paulo, como eu, além de autores, nós somos também da CCJ, então a gente está na dupla situação, porque vamos enfrentar, nessa quarta-feira, esse debate. Bem, chamo aqui para compor à mesa a nossa companheira pesquisadora Silvia Ramos, do SESEC. A Silvia Ramos também é uma pessoa que dedica a sua competência a analisar o mapa da violência, da vitimização, não só no Rio, mas também em vários outros estados, e tem uma trajetória aí de muitas pesquisas sobre ação policial, sobre a questão das vítimas. Bem, eu estou pulando aqui a ordem, seguramente já estou fazendo alguma coisa errada aqui. Já está toda composta à mesa? Inacreditável. A deputada Marta Rocha fez várias emendas ao projeto, a deputada Marta Rocha foi chefe de Polícia Civil, então ela também tem, Luiz Paulo, uma experiência muito grande, fez emendas boas, algumas foram incorporadas, outras ainda não, mas espero que com essa audiência sejam também incorporadas. Ela vai participar online com a gente. Também tem várias pessoas aqui presentes que não estão na mesa, mas vocês todos se consideram na mesa, isso é uma formalidade. Inclusive todos vão ter o direito à palavra. Estou vendo aqui meu companheiro Negro Agum, do Conselho de Defesa dos Negros, dos Direitos, que sempre participa das audiências, aliás, de forma muito enfática, sempre é muito aplaudido, levanta a emoção de todos. Estamos aqui com Danilo Félix, aqui em frente. Ele é uma vítima, ele foi preso mais de uma vez por réis de reconhecimento fotográfico. Então é importante, Luiz Paulo, Renata Souza, ouvirmos as vítimas, porque aí dá materialidade, porque o que a gente está discutindo também. Tem mais várias representações da OAB, do Instituto dos Advogados do Brasil, Ibecrim, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, a Maíra Fernandes, a Abracrim, a Associação Brasileira de Advogados Criminalísticos. Portanto, há várias áreas da OAB de advogados, advogados criminais, muito interessadas por isso. São as pessoas que exatamente tentam defender algumas dessas vítimas injustamente encarceradas. Eu tenho uma lista aqui muito grande, Observatório de Favela. Depois a gente vai, ao pouco, como diz a Renata aqui, ao pouco nós vamos chamando, identificando essas pessoas e chamando elas. Então, o Ministério Público chegou aqui, doutora Roberta Rosa Ribeiro, peço também que componha a mesa com a gente, muito importante. Uma vez composta a mesa, nós vamos pedir. A nossa equipe fez um vídeo muito curto, de três minutos, que tem várias pessoas que dão um depoimento. Estava até um pouco mais longo, eu pedi para cortar o rolo, que é da nossa equipe. Ele também é ator e é do Conselho Estadual de Cultura. Ele entrevistou algumas pessoas. Eu vou pedir para rolar esse vídeo. É só três minutos e logo em seguida vamos passar a palavra aos integrantes da mesa. Então, vamos lá. Pode rolar. Está para ser votado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro o PL 5272, que trata do reconhecimento por foto nas delegacias de polícia. Ora, o reconhecimento por foto não pode ser o único elemento para embasar os pedidos de prisão preventiva do sistema de segurança de justiça criminal no Brasil. No Brasil, pessoas pretas são vistas como uma massa, como uma coisa única. Aquela ideia de que todos os pretos são iguais. Frequentemente sou confundido com outras figuras públicas com as quais nem considero parecidas comigo. Como o seu Jorge, Luiz Miranda, Jorge Benjor. Só temos uma coisa em comum, a cor da pele. Esse tipo de artifício tem sido usado para prender muitos homens pretos, homens muitas vezes inocentes, que têm ficado às vezes por meses, às vezes até anos, presos por um reconhecimento que não prova que essa pessoa realmente cometeu aquele delito. Essa confusão, no meu caso, gera apenas um mal entendido e acontece presencialmente. Portanto, o reconhecimento fotográfico pode resultar em equívocos graves e podem marcar a vida de uma pessoa preta definitivamente. Isso nos diz que a abolição ainda não aconteceu de fato. A escravidão persiste, lamentavelmente, em continuar sob diversas formas. Por exemplo, negros e pardos são quase sempre alvos das intervenções policiais indevidas, dos julgamentos e das prisões indevidas. Uma nota técnica da Defensoria Pública demonstrou que o Estado do Rio de Janeiro é o Estado que mais erra, mais falha nesse tipo de procedimento. O uso do reconhecimento fotográfico como prova única para decretar a prisão de uma pessoa tem levado muita gente preta inocente para a cadeia. São famílias inteiras que são devastadas e não há indenização nenhuma quando elas são pagas que possa reverter os danos físicos, emocionais e sociais que essa pessoa vai levar para sempre. É muito importante a aprovação da lei que está tramitando aí na Assembleia Legislativa, a Lei 5.272, que exige que o processo de prova numa situação criminal não seja somente o reconhecimento fotográfico, porque infelizmente nós sabemos que existe um imaginário social remanescente do processo escravista no Brasil que acaba penalizando pessoas que são inocentes. precisamos que seja aprovada com urgência o projeto de lei 5.272 justiça sim racismo não. estou aqui para reforçar a importância do projeto de lei 5.272 para que não mais tenhamos que ver pessoas inocentes atrás das grades. É muito importante, eu não sou filiado a nenhum partido político, não estou falando só de pessoas negras. Sabemos que a maior parcela das pessoas que estão presas justamente são negras. porém não só um negro mas muitas pessoas periféricas são presas a partir de uma foto. Quantos erros infelizmente já foram cometidos por conta disso? E hoje eu vim falar diretamente aos parlamentares para pedir para eles aprovarem a lei 5.272 uma lei que exige que no processo criminal o reconhecimento fotográfico não seja a única prova. Então por favor aprovem a pele 5.272 Então vamos juntos fazer com que esse projeto seja aprovado para que possamos ter uma forma de justiça mais justa já que é justiça que possamos ter mais justiça principalmente para pessoas pretas. Então eu peço a vocês que vocês ouçam isso com atenção isso não tem a ver com raça isso não tem a ver com partido político isso tem a ver com protegermos uma parcela da sociedade que está fragilizada. Para coibir enfim que pessoas inocentes julgadas apenas pela cor da pele justificadas como sendo elementos suspeitos indevidamente sejam levadas condenadas a prisões liberdade para os nossos jovens negros e basta de injustiça peço que os senhores aprovem esta lei e evitem assim que vidas sejam destruídas muito obrigado Obrigado Agradecer aqui ao nosso companheiro Rolo que está lá atrás que fez o vídeo fez as entrevistas Ele também faz os desenhos daqueles adesivinhos que a gente faz sempre na campanha do Compras que todo mundo já conhece há muito tempo tem gente que a gente distribui adesivinho e diz não, mas eu já vi isso na geladeira do meu pai quando eu tinha 5 anos já é intergeracional negro algum o Sérgio já tem muito bem pessoal vamos então dar início às falas da mesa eu vou pedir para as companheiras e os companheiros tentarem ter suas falas entre 4 e 5 minutos depois nós vamos abrir para o plenário as pessoas vão se inscrever vão ter uma fala mais curta entre 2 e 3 minutos o nosso objetivo é inclusive conseguir avançar em relação ao substitutivo e aprovar na quarta-feira uma versão mais forte desse PL a gente sabe que nós os que estamos aqui não somos os únicos deputados Renata Souza Luiz Paulo nós temos aqui uma assembleia que tem muitas posições diferentes então isso também parte de uma ideia do que a gente vai conseguir avançar o fato da gente estar aqui na mesa com dois representantes da polícia civil um representando oficialmente a secretaria Cadepol e outro sindicato dos peritos para nós é uma coisa muito boa que normalmente tentam colar na testa de nós da esquerda ou da oposição que nós somos contra a polícia e na verdade nós somos a favor da polícia a favor da polícia investigativa e termos o apoio de pessoas que estão reforçando a investigação a perícia a qualificação para nós isso pode fazer muita diferença na hora de aprovar o projeto então vamos começar aqui a fala vou chamar algumas pessoas para falarem e em seguida também vamos abrir para vocês aqui no plenário fazerem as suas intervenções a gente distribuiu algumas cópias do projeto também do da análise que o sindicato dos peritos fez e também daquela outra já sobre o substitutivo esse substitutivo da CCJ ele seria votado na quarta-feira passada foi retirado de pauta e está para essa próxima a gente ainda pode eventualmente pedir vistas e eu tenho um acordo e com isso me calo com o presidente da CCJ que é o Rodrigo Amorim que aquilo que se for avançado hoje sobretudo com a manifestação da polícia civil por isso é tão importante a expressão de vocês o relator concorda em incorporar o projeto então essa audiência não é só para a gente afirmar as verdades que nós sabemos e combater o racismo e a injustiça a gente tem uma negociação em curso que do que a gente conseguir avançar nessa audiência vai ser fundamental para a forma como esse projeto vai ser aprovado e votado muito bem então eu queria começar vou chamar aqui para fazer uma intervenção inicial o Felipe Guimarães Teixeira que é do sindicato dos peritos que conhece o projeto fez uma primeira análise já fez uma segunda análise eu só ia pedir para o Felipe e todos os demais não seguirem o meu exemplo e se aterem ao tempo de 4 a 5 minutos sem dúvida as pessoas que estão na mesa inclusive os parlamentares que são nossos queridos companheiros aqui companheira e companheiro mais adiante além da fala inicial vão poder voltar a se manifestar quando houver dúvidas ou sugestões etc então mesmo também as autoridades que estão aqui na mesa o fato de terem essa fala mais curta de 4 a 5 minutos não significa que questionados não possam voltar a falar então vamos começar com o Felipe eu vou pedir para a nossa assessoria para cronometrar e avisar em 4 minutos para eu não ser o eco chato de plantão e ficar dizendo que acabou então a assessoria é também para pegar essas tarefas menos mais biodesagradáveis que avisar que o tempo que o tempo acabou então vamos lá Felipe Guimarães Teixeira obrigado aqui pelo empenho de vocês nós aqui já fizemos audiência pública para reforçar a perícia a perícia independente queria lembrar que lá atrás a gente fez uma lei do programa de proteção de testemunha fizemos uma outra reforçando diz que denúncia e uma outra defendendo a questão da perícia porque essas três testemunha sem testemunha sem prova o que acontece você não condena os verdadeiros criminosos em topo e a prisão de gente inocente e os grandes criminosos tiram soltos isso é importante porque nós da esquerda muitas vezes não, esse pessoal diz que não pode fazer não, não, não é que não pode a gente quer que tem o programa de proteção de testemunha que tem o reforço do diz que denúncia e que tem o reforço da perícia porque isso é que garante uma justiça bacana criminoso preso inocente solto é o que a gente quer Felipe Guimarães parabéns ao vosso sindicato e obrigado pelo seu empenho obrigado deputado Mink obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa audiência obrigado a todos os presentes então essa missão me foi dada inicialmente para analisar o projeto original era um projeto que trazia pontos muito bons mas era um projeto curto e eu achei temos muito a melhorar nesse projeto com o que tem na doutrina porque se a gente adotar o que a gente tem no Código de Processo Penal de 1941 já está melhor do que a gente tem hoje hoje o que a gente tem no CPP é visto como uma recomendação só recentemente que o STF falou num julgado que deveria ser seguido então eu pensei vamos melhorar esse projeto e a gente fez uma análise aprofundada basicamente melhorando o procedimento preservando a autonomia técnico-jurídica dos delegados para não invadir nas suas atribuições e foi uma análise aprofundada só que é melhor falar do substitutivo eu fui surpreendido com o substitutivo esse texto de análise em vermelho se tiver alguma coisa mal escrita é porque eu escrevi em uma hora eu tive uma hora para analisar o substitutivo para tentar dar vista e botar para frente porque o substitutivo desconfigurou o projeto original a gente vê nesse vídeo que a esperança das pessoas é que pelo menos o reconhecimento fotográfico seja não seja a única prova para botar alguém na cadeia seja algo preliminar algo com muito cuidado algo visto com desconfiança isso tem no projeto original só que o substitutivo desconfigurou enquanto o projeto original era de reconhecimento de pessoas e falava do fotográfico uma única vez falando que não pode ser o único suporte de convicção o substitutivo fala de reconhecimento fotográfico foto oito vezes em todos os artigos então o PL que era de reconhecimento de pessoas para limitar o reconhecimento fotográfico virou um projeto de chancela ao reconhecimento fotográfico então aqui eu tenho pouco tempo a análise já diz todo o nosso pensamento e ele tem dois pontos muito ruins um que diz que toda delegacia tem que ter um álbum fotográfico que é algo muito controverso se a gente for regulamentar um álbum de suspeitos aspas tem que ter um ganho tem que ter um ganho de trazer uma garantia de proteção das pessoas regulamentar só para chancelar o álbum eu acho que isso não convém e o outro ponto é basicamente obrigar o reconhecimento a identificação criminal para a peloscopia primeiro que não tem a ver porque você está olhando uma evidência que é um reconhecimento a pessoa vai lembrar daquela pessoa que ela viu no crime não tem a ver a impressão digital no caso poderia ter o exame papiloscópico do local sim vai haver uma impressão mas não do suspeito seria a identificação e a gente aboliu isso na constituição de obrigar as pessoas a tocar piano tanto é que na constituição tem lá uma garantia que o civilmente identificado não será criminalmente identificado então se a pessoa chegar com um documento civil com seu RG não há por que você colher a impressão digital apenas se você suspeitar que o documento é falso ou se aquela pessoa não tiver identificação nenhuma não quiser se identificar então a gente fez uma análise profunda com muito tempo do projeto original o substitutivo a gente fez uma análise de uma hora mas eu acho que a gente apresentou razões suficientes para modificar completamente o substitutivo porque dessa forma não sei se vale a pena passar ele traz alguns avanços sim mas ele também está trazendo coisas muito ruins juntas então seria isso que eu teria para pontuar beleza Felipe muito obrigado e seguramente depois você vai ser instado a dar alguma outra opinião sobre o assunto eu queria ouvir então agora o doutor Álvaro Quintão da Comissão de Direitos Humanos da OAB para se pronunciar sobre esse tema através da representação da sua entidade que lida com isso todos os dias a Ordem dos Advogados do Brasil nossa parceira desde as lutas pela redemocratização do país nós temos sempre que reconhecer o papel da OAB na luta e na manutenção da democracia que andou tão ameaçada e nesses dias a gente tem visto que por pouco não houve um grande retrocesso obrigado pela sua presença parabéns pela OAB bom dia a todas bom dia a todos queria cumprimentar aqui a Alerj essa casa nas pessoas dos nossos deputados Carlos Mink Renata Souza e Luiz Paulo a Renata Souza que quando presidiu aqui a Comissão de Direitos Humanos foi uma parceira incansável da Ordem dos Advogados foram vários momentos em que nós nos socorríamos dessa casa e a nossa deputada Renata estava sempre com a gente sempre na linha de frente cumprimentar aqui também meus amigos da Ordem estou vendo aqui vários talvez eu esqueça alguns nomes a Nadine a conselheira Márcia Diniz o nosso tesoureiro Marcelo Oliveira o conselheiro Diogo Tebet a Sônia Soares que sobre esse tema especificamente ela tem coordenado um trabalho fantástico na Comissão de Direitos Humanos nós tivemos nos últimos anos deputado Mink um número muito grande de pessoas presas com base no reconhecimento fotográfico e uma delas nosso querido amigo Danilo Félix que foi preso duas vezes com desdobramento de um mesmo reconhecimento fotográfico e o Danilo ele chegou a ser preso foi necessário um trabalho muito grande para que essa injustiça fosse corrigida tendo inclusive uma campanha que a Ordem dos Advogados fez uma campanha denominada Justiça para os Inocentes onde nós conseguimos quatro pessoas que tinham passado pela mesma situação e com a colaboração do Caetano Veloso o MC da Glória Pires e da Anitta nós conseguimos gravar vários relatar todos esses casos e corrigir algumas injustiças sobre o tema específico a Ordem dos Advogados a partir desses casos conseguiu através de alguns parlamentares do Rio de Janeiro também apresentar um projeto de lei que tramita hoje no Congresso Nacional um projeto de lei assinado inicialmente pela deputada Talira Glauber Benedita da Silva e Maria do Rosário esse projeto também tramita na Câmara Federal que vem tratando desse tema e eu rapidamente analisando esse projeto analisando a iniciativa dessa casa de tentar corrigir e impedir algumas injustiças mesmo com o reconhecimento da importância desse projeto algumas coisas chamam a atenção quando a gente vê no projeto e aí piorado no substitutivo onde vem dizendo que indícios seriam suficientes indícios corroborados por mais alguma coisa já seria suficiente para pedir a prisão com todas as vênias e aqui eu tenho alguns advogados criminalistas que são sempre meus professores indício não é prova prender alguém com base no indício já cria uma possibilidade subjetiva de que aquele agente ou a gente que está ali naquele momento possa decidir ou não se aquilo é um indício ou não o reconhecimento fotográfico por si é um indício é um indício robusto ter uma foto em alguém num álbum de fotografia sem nem saber como aquela foto foi parar naquele álbum sem nem saber como foi construído aquele álbum então aqui apenas rapidamente eu sei que o nosso tempo é curto e muita gente aqui tem contribuições melhores ainda para apresentar fica aqui apenas numa subgestão uma observação inicial de que incluir palavras num projeto de lei que possa que possibilite uma construção uma 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 subjetividade na identificação ela pode muitas vezes acabar contribuindo com injustiças eu vi que o substitutivo um fala sobre indícios robustos o substitutivo basta indícios para pedir uma prisão de alguém então assim é um projeto louvável nós precisamos corrigir uma injustiça real temos que abolir de uma vez por toda a possibilidade de prisão com base em reconhecimento fotográfico não é possível não é possível que o álbum um álbum sabe-se lá como seja elemento de prova ou mesmo de indício de um crime nós temos um caso e eu estava conversando com a Sônia antes daqui da nossa da nossa audiência de uma pessoa em São Gonçalo que foi presa 14 vezes com base no mesmo reconhecimento fotográfico o que a foto dessa pessoa continua fazendo naquele álbum das 14 vezes 13 processos foram arquivados um mesmo a testemunha não reconhecendo a pessoa como tendo cometido o crime a juíza condenou ele tem um processo uma condenação e tem um 14º processo que ainda tramita com base numa foto que por 13 vezes ficou provado que aquela foto não é real que aquele trabalhador não é um criminoso enfim o álbum de fotografia é o nosso grande mal neste processo e aí fazendo mais um parênteses eu vou encerrar mesmo São Gonçalo e Niterói eu não sei se aqui tem algumas pessoas de São Gonçalo e Niterói são dois municípios com os maiores índices de prisões com reconhecimento fotográfico ilegais e não por acaso uma pesquisa feita em 2000 2021 não lembro exatamente pela defensoria pública esses dois municípios não apresentaram os índices não disseram quais eram os índices de prisão com base em reconhecimento fotográfico estranhamente esses dois municípios não apresentaram então fica aqui uma sugestão e um alerta para essa casa São Gonçalo e Niterói precisam de um pente fino naquelas prisões por reconhecimento fotográfico obrigado espero poder contribuir mais obrigado obrigado doutor Álvaro Quentão da Comissão de Direitos Humanos da OAB por falar em Niterói eu chamo aqui a nossa companheira Nadine Borges para compor a mesa a Nadine é também da OAB e é atual secretária de Direitos Humanos de Niterói e tem um estudo sobre esse assunto já estava prevista aqui para a composição da mesa e houve uma falha da nossa mas já está aqui o nome dela a cadeira já está também está lá do lado está lá do lado bem então eu vou chamar agora para se pronunciar a Jurema Werneck da Anistia Internacional do Brasil nossa companheira batalhadora também uma estudiosa desse e de outros temas ligados aos direitos Jurema a palavra é sua bom dia bom dia deputado Carlos Mick está funcionando? está está tem que falar bem pertinho do microfone é que está caindo aqui estou tentando mas ele cai vem outro mais bacana aqui esse funciona bom dia deputado Carlos Mick deputado Luiz Paulo deputada Renata queria saudar aos deputados e a deputada e essa postura de fazer com que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro se coloque ao lado da população do Rio de Janeiro e esse projeto de lei bem como a CPI presidida pela deputada Renata são exemplos disso é preciso que a Assembleia Legislativa fique ao lado da população não é Danilo? porque o Rio de Janeiro está longe longe demais de respeitar direitos humanos o que eu posso dizer sobre o reconhecimento fotográfico senhoras e senhores se não lembrar que prisão baseada em reconhecimento fotográfico é ilegal estou numa casa de leis e lembrar que prisão por reconhecimento fotográfico é ilegal é constrangedor delegado é constrangedor é constrangedor é violação de direitos eu acho muito importante a apresentação desse projeto de lei é preocupante que o substitutivo na visão do perito aqui presente ele enfraqueça isso então é preciso buscar a negociação necessária para que esse projeto de lei recoloque o que é importante o que é capaz de proteger a população mas é preciso lembrar deputado deputada e todo mundo aqui que é ilegal a prisão baseada em reconhecimento facial então por que esse projeto de lei esse projeto de lei está tramitando aqui na casa como uma ferramenta a mais de apoio da sociedade civil dos cidadãos e cidadãs do Rio de Janeiro contra o estado de coisas inconstitucional propagado do delegado pela polícia é contraditório é terrível é vexatório a polícia propagar uma violação de direitos humanos um estado de coisas institucional um descumprimento da lei é vexatório é vexatório precisar de um projeto de lei para dizer que os policiais não podem fazer o que eles não podem fazer porque eles já não podiam fazer em maio 10 de maio desse ano o superior tribunal de justiça julgando o caso do Paulo Alberto da Silva Costa usou os seguintes termos o Paulo Alberto da Silva Costa foi preso com base em reconhecimento fotográfico de fotos que tiraram das redes sociais dele foi colocada no mural da delegacia em Belfor Rocha os ministros do supremo tribunal de justiça usaram os seguintes termos diante desse descalabro olha precisou chegar ao supremo tribunal de justiça uma ilegalidade delegado é uma ilegalidade deputado e chegou no supremo tribunal de justiça para dizer é ilegal essa ilegalidade mas o que os ministros disseram se tratava de uma ilegalidade gritante um outro ministro disse o preto pobre é o principal alvo da atuação policial outro ministro disse é uma demonstração de desprezo pelo ser humano um outro ministro define o sistema de justiça responsável por essa ilegalidade como um sistema de moer gente e completa é um erro judiciário gravíssimo é disso que a gente fala hoje em Genebra no comitê de direitos humanos das nações unidas da ONU o Brasil está sob escrutínio hoje agora e por que está sob escrutínio no caso do músico do músico lá de Niterói Luiz Justino do músico lá de Niterói que foi também preso a partir do reconhecimento fotográfico a mesma experiência que você teve Danilo depois da reiteração pelo STJ a gente o Brasil este país aqui esse Estado Nacional está em julgamento lá por descumprimento do Pacto Internacional dos Direitos Humanos das obrigações do pacto porque mesmo depois da decisão do STJ mesmo depois da decisão do STJ dizendo que aquela ilegalidade é ilegal dizendo que aquela ilegalidade é ilegal mesmo assim eles continuaram usando e o colega da OAB disse que Niterói está na largada de fazer isso mas o Rio de Janeiro temos a letalidade policial no Rio de Janeiro mostra o quanto o Estado de Coisas Constitucional vai longe vai longe a gente vê com apreço eu representando a LX Internacional vejo com apreço a preocupação de alguém da Academia de Polícia em tentar reposicionar a formação de policiais para dentro da lei para dentro do Estado de Coisas Constitucional mas é pouco eu quero lembrar se não se colocar uma série de outras ferramentas deputados e deputadas que garantam que a polícia do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro vai enfrentar o racismo porque é o racismo que prende é o racismo que mata é o racismo que desumaniza servidores públicos que são os policiais é o racismo que desumaniza e torna policiais inimigos da população quando estão aí para proteger o que eu quero dizer com isso deputado deputada e todo mundo é que é preciso fazer com que o Rio de Janeiro cumpra a lei é preciso responsabilizar a chefia quem comanda o Rio de Janeiro governador secretário de polícia civil secretário de polícia militar porque é Estado de Coisas inconstitucional que já foi reiteradamente chamado como ilegal esse projeto de lei é uma ferramenta a mais é aquela ferramenta a mais que uma promotora me ensinou uma vez que no Rio de Janeiro a lei serve para esfregar na cara do inimigo e é isso que a gente vai fazer quando esse projeto for aprovado obrigado obrigado Jurema Werneck a gente vai tentar aprovar logo esse projeto e depois fazer o cúmprase dele que é a parte mais difícil que é o que essa comissão faz a gente fica anos para aprovar um projeto e outros tantos o negro algum bem sabe disso que participou de várias ações do cúmprase daquela nossa lei que pune estabelecimentos que toleram ou promovam racismo ou intolerância religiosa muito bem vamos dar então sequência sequência aqui eu gostaria então de ouvir o delegado Carlos Eduardo de Araújo Rangel representando aqui a Secretaria de Estado da Polícia Civil também professor da Cadepol e que me deu informações que eu fiquei até animado com o novo enfoque da formação dos nossos policiais também falamos sobre o projeto eu também expliquei para o delegado Carlos Eduardo que o próprio presidente da CCJ disse que estaria disposto a modificar o seu substitutivo em vista da manifestação de todos aqui da audiência e sobretudo da Polícia Civil e claro os peritos que estão analisando e o delegado Cadu Rangel Carlos Eduardo de Araújo Rangel está aqui oficialmente representando a Secretaria de Polícia Civil do nosso Estado portanto muito obrigado pela sua presença parabéns pelo seu esforço a palavra é sua sei que teve ontem também na audiência da CPI que trata exatamente desse mesmo assunto presidida pela nossa querida e combativa companheira Renata Souza então delegado Carlos Eduardo palavra é sua bom dia a todos inicialmente um prazer muito grande estar aqui queria cumprimentar o deputado Mink pelo convite em nome do qual cumprimento os outros componentes dessa mesa cumprimentar os nossos espectadores e me apresentar para vocês meu nome é Carlos Eduardo Rangel sou delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro eu estou há 21 anos na Polícia Civil e atualmente eu exerço o cargo de diretor de ensino da Academia de Polícia Civil estou há 5 anos nessa função já passei por vários governos vários secretários e a minha missão é na educação é na educação continuada dos policiais na formação inicial e na educação continuada sou também doutor em direito pela Universidade de Buenos Aires sou psicanalista da escola corpo freudiano aqui da Sessão Rio de Janeiro e sou especialista nesse tema provas dependentes da memória eu queria começar a minha fala repetindo um pouco o que eu falei ontem lá na CPI porque isso é muito importante a iniciativa do projeto é importante mas a gente precisa que o projeto seja bom o projeto tem que atender a determinados requisitos e a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que o direito ou seja a norma não resolve esse problema porque hoje a gente tem uma série de conhecimentos que estão numa área chamada psicologia do testemunho que reúne basicamente três ramos psicologia filosofia e a biologia são esses três ramos que compõem a psicologia do testemunho e é essa área de conhecimento que estuda memória aprendizagem e comunicação então repetindo o que eu falei ontem lá na CPI com a deputada Renata Souza imaginem um atirador de precisão um sniper da polícia civil um sniper do exército é razoável que esse atirador de elite que o trabalho dele é fazer um disparo de precisão a longa distância é razoável que ele conheça o armamento dele o funcionamento da arma ele tem que conhecer é razoável que ele conheça os fatores que influenciam aquele disparo que ele vai fazer de precisão ele tem que conhecer distância luminosidade vento engenharia balística ele tem que conhecer tudo isso então o que eu quero passar para vocês e aí falando como especialista no assunto provas dependentes da memória é que a coleta dessa evidência seja ela através de um reconhecimento pessoal seja através de um reconhecimento fotográfico seja através de um depoimento ou seja a coleta de uma evidência dependente da memória depende um do conhecimento do funcionamento da memória humana dois dos fatores que influenciam essa memória de como quais são os fatores que influenciam essa memória por que a memória humana ela não funciona como uma máquina fotográfica ela não funciona como uma filmadora a memória humana é muito mais parecida com uma pegada na areia da praia o vento bate e ela deforma a maré sobe e ela desaparece uma outra pessoa pisa em cima e ela deforma e a memória humana ela é resultado de processos cognitivos que estão sujeitos a alterações a modificações a contaminações e é são essas comunicações são essas contaminações que geram erros judiciais que é o que a gente está tentando proteger que é o que a gente está trabalhando aqui hoje proteger erros proteger que suspeitos inocentes sejam condenados eu falei isso ontem lá na CPI também porque o peso de uma condenação de inocente é indelével essa marca é indelével a gente que trabalha com direito a gente pensa que uma sentença que absolve uma pessoa termina não termina fazer com que ela passe pelo processo como inocente é uma pena que não tem fim e o que a polícia civil está tentando fazer a polícia civil tem investido em treinamento hoje nós temos pouco mais de 400 quase 500 policiais capacitados a fazer coleta dessa evidência do reconhecimento fotográfico do reconhecimento pessoal do depoimento nós temos 900 policiais em informação e a polícia civil está construindo um protocolo para essa produção desse estándar de provatório eu vi aqui o Felipe falando que teve uma hora para analisar o projeto eu tive pouco mais de 3 minutos que eu recebi agora mas eu já fiz várias anotações aqui várias anotações e uma delas é importante tem uma parte do projeto aqui que ela fala em eu acho que é esse que ela fala do reconhecimento fotográfico que o reconhecimento fotográfico deve ser antecedido da descrição o código de processo penal fala isso também é uma legislação ultrapassada é uma legislação é uma cópia do código rouco que é o código fascista italiano é o que a gente tem de legislação processual hoje infelizmente tá mas deixa eu falar uma coisa para vocês só uma informação só para eu concluir isso é muito importante para o projeto a memória humana ela depende de esforços cognitivos então o esforço cognitivo que o indivíduo faz para descrever uma pessoa é diferente do esforço cognitivo que ele faz para reconhecer são atividades diferentes dependem de esforços cognitivos diferentes então o que que freia a boa coleta dessa evidência o método de investigação o método de coleta da mesma maneira que você coleta uma evidência uma faca com sangue no local de crime que respeita a cadeia de custódia essa prova dependente da memória o reconhecimento fotográfico não é ilegal o reconhecimento fotográfico pessoal também não é ilegal o depoimento de uma pessoa não é ilegal ela é uma prova que depende da memória o que você precisa ter é um protocolo seguro de coleta dessa prova como eu vou coletar essa prova essa descrição essa atividade cognitiva de descrição ela tem um método que se chama entrevista investigativa o método de fazer o reconhecimento pessoal ou o fotográfico eles também tem métodos que precisam ser respeitados porque quando não se respeita o método você incorre em erro judiciário produção de falsas memórias erros de contaminação então a gente precisa se ater ao treinamento e a especialização não só dos policiais mas dos policiais dos advogados dos defensores públicos dos magistrados e dos promotores concluindo aqui em breves linhas é isso que eu queria falar muito obrigado obrigado delegado Carlos Eduardo Araújo antes de passar para a próxima eu queria apenas lhe perguntar uma coisa e muito rapidamente que é o seguinte veja o projeto que a gente apresentou que já foi enriquecido por várias emendas inclusive da deputada Marta Rocha que foi chefe de polícia que vai entrar brevemente aqui ele não diz que não possa ver isso ele diz que ninguém pode ser preso exclusivamente por isso isso no fundo que a gente está querendo lutar e para isso que a gente conta com pessoas como você e como o Felipe do sindicato dos peritos é reforçar a investigação essa que é a nossa palavra por exemplo hoje em dia através de telefônicas você tem como saber onde é que a pessoa estava nesse horário se estava naquele lugar ou tem outro lugar completamente diferente como era o caso do Danilo então a gente não está estigmatizando outra coisa como aquela foto foi parar lá isso é importante quem é que botou aquela foto naquele local de onde é que ela veio e depois quais foram as outras medidas se foi vendo quem é se ouviu a pessoa que está sendo acusada onde é que ela estava qual era o álibi dela porque as leis brasileiras dizem que uma pessoa não pode ser presa assim tem que ter inclusive um perículo ela tem que apresentar algum risco à sociedade as nossas prisões estão entupidas de gente e muitas grandes criminosos estão soltos por aí Armando então a minha pergunta específica a você que representa e se dedica a vida a isso é o seguinte você concorda com o eixo do projeto que é impedir a prisão pelo rei de reconhecimento fotográfico e reforça a linha de que sim é necessário saber como essa foto foi parar lá e quais foram as medidas desse protocolo que você está dizendo que está sendo elaborado aqui e que nós claro vemos com bons olhos que determina outros passos da investigação policial antes que uma injustiça seja cometida excelente pergunta mais uma vez a psicologia do testemunho existe uma coisa que fazemos naturalmente são vieses cognitivos e um dos vieses cognitivos estudados pela psicologia é um chamado viés de confirmação todos nós seres humanos temos tendências a confirmar as nossas teses as nossas crenças a gente tende a confirmar aquilo que a gente acredita e isso é um fenômeno natural acontece em todo ser humano a gente não tem como evitar isso porque toda atividade cognitiva requer um esforço um dispêndio de energia e aí a nossa memória ela tende a fazer atalhos mentais dentro da nova metodologia de investigação que é trabalhada na academia de polícia a gente trabalha a metodologia justamente para evitar esse viés de confirmação que gera um efeito na investigação chamado visão de túnel o que é a visão de túnel se eu fizer por exemplo um reconhecimento mal feito como por exemplo um show up o que é o show up a apresentação de uma única fotografia isso não é recomendado pela psicologia do testemunho então se eu faço isso e isso tem uma resposta cognitiva positiva da pessoa que está reconhecendo é feito de maneira errada o que eu preciso fazer para evitar essa visão de túnel é uma coisa chamada checagem de evidências então isso que o senhor colocou de checar uma ocupação e onde é que ele estava vou pegar um outro dado isso é checagem de evidências uma boa metodologia de investigação ela se elabora a partir de construção de hipóteses alternativas hipóteses investigativas alternativas isso que me aconteceu essa é a minha linha de investigação principal mas com só as outras hipóteses possíveis eu preciso fazer checagem de evidências porque quando a gente fala em indício vestígio nós trabalhamos com estándares probatórios diferentes um estándar de probatório de autoria e materialidade um indício seguro de autoria e materialidade é um estándar de provável ele permite o fim da investigação e a continuidade mas não permite uma condenação eu só lhe agradeço por essa informação e peço desculpas a todos porque tem muitos para falar aqui e eu fiz essa pergunta apenas porque é importante conhecer essa posição sua de que é realmente imprescindível esses outros passos todos da investigação passo então aqui a palavra para a Ângela Borges Quimbangu que representa aqui a Advocacia Preta Carioca está aqui do nosso lado tire o seu racismo do caminho que eu quero passar com a minha cor bom dia para todas as pessoas aqui os nossos deputados à mesa e à plateia eu quero saudar os meus colegas da Associação de Advocacia Preta Carioca que estão aqui e também o meu amigo doutor Joel Santiago que é parceiro da Associação Advocacia Preta Carioca para falar de reconhecimento fotográfico a gente está falando só de uma coisa o tempo todo é racismo mesmo na década do afrodescendente instituído pela ONU que termina ano que vem nós estamos no século 21 depois de escravizar os nossos corpos aqui discutindo que estão nos encontrando em umas fotografias que colocaram não sei aonde e prendendo nossa gente e eu digo povo preto a gente precisa de unidade se a gente não praticar esse princípio de homoja de unidade aqui falo com uma mulher panafricana nós vamos continuar sofrendo e morrendo e como nas tradições africanas eu não tenho nenhuma vaidade de dividir essa fala e peço licença à mesa para convidar o doutor Diogo Alberto Veitim para vir aqui porque ele é o criminalista é ele que está na associação inclusive é coordenador da prerrogativa preta da UAB Rio de Janeiro acho que ele é a pessoa perfeita para vir jogo por favor bom dia a todos primeiro quero cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Renata Souza porque é uma mulher preta e está representando aqui o legislativo então o Carlos Mink cumprimenta a deputada Renata Souza e para falar sobre o reconhecimento fotográfico é importante a gente primeiro olhar para esse livro esse livro é a materialização da seletividade penal onde pessoas pretas são os clientes principais do processo penal então como vamos primeiro saber o que consta nesse livro de onde vem essas fotos eu acho que isso é importante como o doutor Álvaro falou e demais colegas aqui falaram sobre esse livro de onde vem essas fotos essas fotos vêm de mídia social vêm de dados da polícia civil são pessoas que já cometeram esse crime são pessoas inocentes como Danilo que ele era primário e quase perdeu essa primeira idade ele é inocente ele tem estado de inocência preservado até que se prove ao contrário não é assim ele é inocente então o estado de inocência que o Brasil é signatário dos pactos são de José da Costa Rica dos tratados internacionais tem que ser respeitado ele não tem que provar sua inocência ele já é inocente então isso é importante trazer aqui trazer aqui o pedido de uma prisão tem que se basear só em reconhecimento fotográfico não pode ele é inocente todo o processo no curso de todo o processo ele não tem que provar nada quem tem que provar é o estado o estado que está tentando prendê-lo isso é um ponto a ser trazido e que a lei o projeto tem que perceber que esse pedido de prisão não pode ser feito inicialmente não pode porque ele é inocente ele só vai ser perder essa sua inocência depois do trânsito julgado na recurso como for lá na frente no seu processo mas inicialmente ele é inocente então isso é lembrar sempre isso Danilo você sempre será inocente outro ponto que a gente pode trazer e aí do projeto é quando a pessoa quando expressou a vítima ser ouvida temos que lembrar da injustiça epistêmica o Miranda Frick que um país nosso que pouco tempo foi ligado ao racismo da escravidão e perpetua até hoje pessoas pretas que falam na delegacia até no próprio juízo se aquela palavra dela será levada em consideração ou se a injustiça será descreabilizada a sua fala por sua posição da cor da pele e sua posição social dentro da sociedade do estado do Rio de Janeiro então isso são pontos que a gente tem que sempre lembrar pessoas pretas dentro do sistema penal são descreabilizadas a todo momento todo momento ela tem que provar que ela existe e que ela é cidadã e que ela é um ser humano por excesso de desumanização da pessoa preta sempre foi e sempre existirá nesse país eu acho que já para o final da minha fala e aqui uma sugestão até para o professor da academia de polícia que deveria ter um letramento racial dentro da academia de polícia deveria ter ou se já tem eu acho que é importante que tenha conversa com os movimentos sociais com a associação de advocacia petroca com a educafro para poder se levar esse conhecimento e mostrar essas posturas que são feitas dentro da delegacia muito bom muito obrigado a todos bem então agradecendo muito acabamos de receber aqui depois o deputado Luiz Paulo talvez fala nosso companheiro Daniel trouxe aqui uma resolução do Conselho Nacional de Justiça de dezembro de 22 estabelece diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e no seu artigo 5º fala tudo o que tem que haver antes entrevista prévia fornecimento de instruções alinhamento de pessoas ou fotografias padronizadas registro de resposta da vítima ou testemunho registro do grau de convencimento eu acho que inclusive Luiz Paulo a gente podia conversar com o pessoal da CCJ de incluir esses pontos no projeto delegado só queria consignar aqui como professor e pesquisador participei pessoalmente dessa resolução 484 do CNJ que beleza parabéns e é um marco muito bem construído pode ser de norte que bom então já é uma base para a gente conversar com a CCJ para melhorar o nosso projeto salvar o nosso projeto passo então aqui a palavra para a Silvia Ramos do SESEC nossa companheira pesquisadora aqui e que sempre está presente em tantas audiências inclusive a Nadine também que vai falar logo em seguida a Nadine estava aqui na audiência que a gente fez quando a gente aprovou a lei da Câmara nos uniformes da polícia lei que a gente está no cúmplice há tanto tempo e finalmente estamos conseguindo avançar no início o governador queria excluir os batalhões mais letais da exigência da Câmara mas nós tivemos o ministro Fachin que foi muito forte nisso aliás eu convoquei já o ministro Fachin para integrar a comissão do cúmplice Silvia Ramos obrigado pela sua presença pela sua atividade e pela sua coragem também obrigada Mink parabéns Mink e Luiz Paulo é isso que a gente espera da Alerj quando a gente está em casa e vê na televisão que um menino negro foi preso porque ele estava no álbum da delegacia e foi preso porque a vítima foi levada a reconhecer esse menino que os policiais achavam que seria culpado e que a vítima teria que botar o dedo ali no álbum dos policiais da delegacia é isso que a gente espera a gente pensa assim quem vai fazer alguma coisa sobre isso como é que isso vai mudar no Rio de Janeiro e é muito bom Renata saber que você nós estamos acompanhando nós da rede de observatórios da segurança nós do SESEC estamos acompanhando os seus esforços na CPI do reconhecimento é muito bom a gente entender que a Alerj está fazendo alguma coisa é muito reconfortante nós sabemos que nós não estamos sozinhos e em particular sobre esse projeto Mink e Luiz Paulo eu li e entendi em um minuto não precisei mais do que um minuto para ler erraram um projeto tão objetivo tão claro e tão simples que qualquer pessoa pode entender simplesmente veda essa prática veda esse tipo de atividade policial que infelizmente acabou se tornando uma prática uma cultura admitida nas nossas delegacias do Rio de Janeiro muito importante saber que não é assim no resto do Brasil eu viajo para dar conferências palestras e fazer reuniões de rede em outros estados Mink e os policiais de outros estados ficam rindo mostrando assim gente o que é isso porque essas matérias vão para o G1 e vão a nível nacional não ficam só a nível local e outros policiais civis de outros estados ficam surpresos e chocados e assombrados a depois terem confirmadas as notícias a informação de que verdade aquela pessoa que não era culpada foi presa exclusivamente porque tinha um álbum na delegacia coincidentemente esse álbum só tinha garotos negros coincidentemente esse álbum só tinha garotos negros moradores de favelas e periferias aqueles escolhidos pela polícia então a vítima ia lá e apontava o dedinho dela naquela página nem o álbum a vítima não foi leia o álbum inteiro naquela página que os policiais mostravam e daí o que acontece o inquérito policial dessa delegacia era encerrado e ia ali para o número mais um inquérito encerrado e passava para frente e o Ministério Público aceitava isso e passava para frente Mink nós sabemos nós temos várias pesquisas sobre abordagem policial nós sabemos qual é a cor e o elemento suspeito da polícia nós temos várias pesquisas sobre pele-alvo existe pele-alva e pele-alvo entre as mortes decorrentes de ação policial e nós temos o percentual da população carcerária e sabemos que a nossa justiça é extremamente enviesada em relação a jovens negros que estão tão bem representados hoje aqui nessa audiência felizmente que vocês convocaram nossa esperança era que a polícia judiciária fosse um elemento de contenção para essa onda racista que é a onda do sistema de justiça criminal o sistema inteiro de justiça criminal brasileiro não é só a PMF não são só as PMs tem um viés racial a gente pensava que a polícia judiciária poderia ser a nossa salvação porque lá na delegacia que tem um delegado que fala a minha função é investigar a polícia civil é polícia investigativa é diferente da polícia repressiva que está nas ruas e aborda aquele que está na cabeça do policial como suspeito justamente é para conter esse ímpeto que existe a polícia judiciária a polícia investigativa e este projeto recoloca a polícia judiciária a nossa polícia civil do Rio de Janeiro de volta no lugar do qual ela nunca deveria ter saído essa é a verdadeira Silvia Ramos sem sombra de dúvida eu queria passar aqui a palavra antes de ouvir a Nadine eu queria ouvir o Joelson Santiago da Educafro lembrando que esse projeto foi uma sugestão da Educafro pedir uma salva de palmas para a Educafro que além de fazer tudo o que fazem foi quem realmente através do Frei Davi que propôs que esse projeto fosse apresentado e registro também me trouxe o Daniel nosso companheiro que está presente aqui a Maíra Fernandes da Ibecrim que ajudou a elaboração dessa resolução da CNJ que foi lida aqui agora e que o nosso delegado foi um dos que também subsidiou e a Maíra Fernandes ajudou a elaborar isso e eu já combinei aqui com o Luiz Paulo para a gente mencionar especificamente tentar incluir esses pontos dessa resolução do Conselho Nacional de Justiça no nosso projeto então a palavra é do nosso companheiro Joelson Santiago da Educafro Boa tarde a todos a todas boa tarde deputado Carlos Mink boa tarde deputado Luiz Paulo minha amiga deputada Renata a quem eu saúdo todos e todas aqui nesta manhã já tarde já estamos chegando a tarde e nós quando chamamos a esta responsabilidade a casa porque nós entendemos que precisamos avançar e derrubar algumas barreiras de séculos que este país carrega de um estado num país esclavocrata qualquer um qualquer uma pode e deve ler o livro de Nina Rodrigues vai entender boa parte do que nós estamos tratando do que se fala do que se pensa eu me dirijo também ao Danilo deve ter saído está dando entrevista né e infelizmente é um rapaz novo mas que já passou por isso eu novo também já passei por isso qualquer um que quiser pode abrir a minha bolsa porque a minha carteira de trabalho ainda anda na minha bolsa porque eu aprendi isso desde criança para não ser enquadrado na lei de vadiagem então minha carteira de trabalho está ali meu RG pelo Instituto Félix Pacheco ainda anda comigo a primeira abordagem policial a gente nunca esquece nunca esquece mesmo passando anos eu sou o resultado disso mesmo tendo estudo eu sou o resultado desse processo nefasto inserido na nossa sociedade a partir de um pensamento escravocrata aonde o fenótipo marca a trajetória de negros e negras neste país mesmo libertos nós continuamos arrastando correntes porque não nos deixam livres por completo todos os dias toda semana eu tenho que falar a mesma frase nunca fui nunca passei por aquele lugar não sei aonde fica não conheço aquela pessoa e as vezes meio que sem graça as pessoas falam o seguinte mas você parece com fulano eu não pareço com fulano eu não pareço com fulano eu sou um ser único eu sou um ser único não pareço com fulano mesmo sendo gêmeo não pareço com fulano eu quero parabenizar mais uma vez esta casa por entender que nós precisamos fazer uma reparação histórica nós precisamos libertar o nosso povo pretos e pretas nós precisamos trazer dignidade e este projeto de lei traz dignidade este projeto de lei vai permitir que mães pretas ao deixarem os seus filhos ora indo para a escola ora indo para o trabalho saiba que eles vão regressar saiba que eles estarão seguros e eu falo porque senti na pele no ano passado depois de anos uma abordagem policial aonde confundiam dizendo que eu era foragido e eu tentando explicar ao policial que alguém de cabelo branco porque eu já estou colocando cabelo branco por isso que eu deixo aqui tentando explicar para ele que alguém que trabalha alguém que tem carteira assinada não pode ser foragido e ele simplesmente de forma incisiva você pode ter mudado o teu documento mas isso não existe meu documento está aqui pedindo o nome da minha mãe está aqui o nome da sua mãe mas tem várias Marias tem várias Marias sim apareceu vários Joelsons apareceu vários Joelsons e eu fiquei mais de uma hora mais de uma hora tentando justificar e preservar neste país aonde eu sou livre porque eu nasci livre o meu direito de ir e vir a primeira abordagem policial a gente nunca esquece eu tinha menos de 14 anos e depois dos 50 anos eu continuo sofrendo a mesma coisa poxa essa daí pegou forte a história pessoal fala muito é isso que a gente tem que se basear bom a gente está concluindo aqui a mesa nós temos duas intervenções depois os dois deputados vão falar eu imagino que a gente já esteja pegando inscrições para as pessoas então nós vamos ouvir agora a Nadine Borges em seguida a Roberta Rosa Ribeiro que está aqui representando o Ministério Público a Coordenadoria de Direitos Humanos e Minorias Roberta Rosa está aqui conosco então vamos ouvir antes a Nadine a Nadine Borges que é da OAB e é atual secretária Direitos Humanos de Niterói lembrando Nadine que no início do ano nós fizemos em conjunto contigo e com o Olodum Mirim um ato em Niterói contra o racismo infantil com a presença de três mães e dos seus filhos que sofreram racismo nos estabelecimentos comerciais de Niterói Nadine Borges a palavra é sua obrigada boa tarde boa tarde deputado Mink deputada Renata Souza deputado Luiz Paulo obrigada por vocês abrirem essa essa casa para nos receber e como disse a Silvia Ramos é bom saber que a Alerj está fazendo o que é de ofício fazer porque a gente quem acompanha muitas vezes a TV Alerj ou presencia o plenário dessa casa legislativa fica bem estarrecido com o nível o desnível do debate muitas vezes aqui então muito obrigada deputado Mink pelo convite por estar aqui a fala da Jurema mexeu comigo a da Silvia acho que a fala das mulheres mexe sempre muito com a gente e quando eu subi eu conversei com o Danilo aqui ao chegar e é muito difícil eu acompanhei de perto o trabalho que a Comissão de Direitos Humanos fez o trabalho da doutora Sônia que foi muito importante para a gente uma advogada de Niterói que está aqui conosco e que acompanha a Comissão de Direitos Humanos e nunca se ausentou nisso e o doutor Álvaro já falou muito aqui do nosso papel na UAB mas eu queria conversar um pouco com vocês a partir de algumas coisas que eu ouvi também aqui e falar como isso é porque eu também não sou professora sou advogada mas como a prisão por reconhecimento fotográfico ela tem ela tem muita relação com a ciência penal mas tem também com a sociologia penal com a criminologia com a psicologia sobretudo com a psicologia forense porque como disse a Juremia Werner que o reconhecimento fotográfico por si só ele é ilegal é ilegal não tem como sustentar a legalidade do reconhecimento fotográfico porque a lei processual o código de processo penal não prevê o reconhecimento fotográfico o que o código de processo penal prevê é o reconhecimento pessoal e quem aqui já esteve numa delegacia já vivenciou isso que é uma coisa bem diversa mas as polícias infelizmente essa polícia racista que nós temos eles simplificaram de tal forma que a gente encontra nas delegacias em meio físico ainda muitas vezes um álbum gigante de fotografias isso já aconteceu comigo deputado Carlos Min que eu fui comentava isso com o doutor Álvaro Quintão eu fui assaltada em Santa Tereza fui na delegacia de Santa Tereza fazer uma ocorrência e quando eu olhei as fotos tinha foto do guardador de carro pessoas que eu vejo circulando pelas ruas os meninos que jogam bola ali na Praça Odilo na Rua Áurea essas pessoas estavam no fotográfico da delegacia de Santa Tereza pessoas que vivem nas ruas de Santa Tereza e que a gente conhece porque a gente é morador e circula por ali e vê as pessoas meninos que eu vi crescer estão lá naquele álbum então assim a questão é que quando a gente vê essas fotos eu acho que isso acontece com as pessoas e a gente tem que se colocar nesse lugar uma pessoa que vai registrar uma ocorrência ela pode ser muito facilmente enganada porque não tem como a gente reter as características físicas com certeza absoluta só que a questão é que aí tem duas coisas quando acontece isso e que as pessoas são induzidas a reconhecer é o papel seletivo do direito penal mas principalmente essa percepção que a gente tem no processo que deixa infiltrar as características ideológicas e morais da nossa sociedade só que essa característica na hora do reconhecimento fotográfico ela tem um nome só não tem dois três nomes tem um nome só o nome disso é racismo é racismo que acontece no reconhecimento fotográfico então quando a gente fala quando a gente fala da prova testemunhal que é o que se aplica ao reconhecimento fotográfico isso pessoal é um depoimento testemunhal que está sendo estimulado induzido por quem está investigando isso não é um depoimento pessoal isso é manipulação sobretudo quando é o único meio de prova quando são capazes de prender uma pessoa só por um reconhecimento fotográfico então assim o que está acontecendo é que o processo penal ele vem sido cada vez mais infelizmente cada vez mais é como se a gente tivesse talvez antes de 1940 que é a data do código produzido pela polícia quem está produzindo o processo penal nesse país é a polícia em juízo quase nada se produz às vezes a gente pode alegar e fazer uma defesa do judiciário que é pela pobreza ferramental muitas vezes da estrutura do judiciário mas eu apostaria mais na inapetência tradicional dos juízes deputado Carlos Mink de conseguir instruir um processo de forma democrática e basicamente de respeitar o devido processo legal e sobretudo a desatenção que esses juízes que muitas vezes esses promotores que denunciam as pessoas pelo reconhecimento fotográfico com o princípio da inocência são dois princípios tanto do devido processo legal quanto o princípio da inocência que norteiam todas as normativas de direitos humanos do que a gente pensa que é direitos humanos desde a carta do João Sem Terra de 1215 na Inglaterra quando foi assim talvez a primeira pedrinha do que a gente hoje tem como devido processo legal na humanidade é como se a gente estivesse andando séculos para trás permitindo esse tipo de coisa e aí tem uma coisa que eu aprendi talvez no primeiro dia na minha aula de penal na faculdade e nem precisa fazer direito para aprender isso é que a dúvida pessoal por menor que ela seja por pequenininha que ela seja se a gente tiver um pinguinho de dúvida essa dúvida sempre tem que operar em favor da defesa essa ofensiva que a gente está vendo cada vez mais de facilitar a prova da acusação que é isso que a gente está tratando aqui hoje que a gente vê quando a gente vê essas prisões acontecerem nada mais é do que essa onda punitivista que tem crescido muito e ela tem crescido muito porque o racismo tem crescido muito nesse país muito obrigada obrigado você Nadine continue fazendo bom trabalho lá em Niterói não só em Niterói você há pouco tempo teve em Lumiar defendendo uma companheira nossa a Marina do MST que foi vítima de uma violência então você não fica só em Niterói está circulando aqui pessoal a gente já está concluindo a parte da mesa nós vamos ouvir agora a doutora Roberta Rosa em seguida o Danilo Félix que está aqui a deputada Marta Rocha que está online e ela fez várias emendas boas ao projeto e depois vamos abrir algumas intervenções vocês dois não vocês dois logo em seguida imagina Luiz Paulo em seguida a deputada Roberta os dois parlamentares é isso a doutora Roberta os parlamentares o Danilo a deputada da Marta e algumas intervenções do plenário então vamos ouvir agora a doutora Roberta Rosa que está aqui representando o Ministério Público que é uma peça importante nisso tudo que está aqui lembrando que o Ministério Público sempre tem nos apoiado muito nas denúncias sobre crimes ambientais crimes de racismo então ele tem sido sim um instrumento importante nesse caso é fundamental porque é o Ministério Público que faz a denúncia então ele tem que acatar ou não a denúncia e saber se essa denúncia cumpre os verdadeiros requisitos doutora Roberta Rosa obrigado pela presença a palavra é sua boa tarde a todos e a todas e queria agradecer ao deputado Carlos Mink pelo convite ao Ministério Público começa a minha fala me apresentando eu sou Roberta Rosa Ribeiro eu falo pela coordenadoria de direitos humanos e minorias e nesse recorte eu acho que a gente precisa primeiro fazer uma fala de reconhecimento de quanto que o Ministério Público ele precisa estar atento a essa discussão e precisa ser pautado para esse aprimoramento assim como a polícia civil tem feito o seu dever de casa pela sua escola da Cadepol da academia e buscando esse letramento eu acredito que o Ministério Público também precisa fazer esse trabalho interno que vem trazendo consequências defastas para a população negra de um modo geral e eu falo isso porque eu acho que esse projeto de lei é uma oportunidade apesar de estar na sua emenda destinado à polícia civil mas o que é produzido pela polícia civil ele é muitas das vezes legitimado e chancelado pelo Ministério Público e pelo sistema de justiça de um modo geral e então ter esse olhar crítico tanto pelo produto do trabalho da polícia mas por esse trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério Público que legitima essa situação que foi trazida aqui foi muito bem trazida por todos os participantes é algo que a gente precisa estar aberto e estar numa posição de realmente reconhecer os nossos erros então quando a lei ela fala sobre o álbum como se é composto esse álbum se questionar como que é feito esse álbum como que é feito como que se procede esse reconhecimento na delegacia como que uma fotografia das redes sociais ela é utilizada para esse reconhecimento é isso é uma situação que sem dúvida nenhuma enquanto uma pessoa negra a gente fica com receio a gente fica com receio e a Nadine traz essa esse dado de realidade de que um filho meu eu possa estar compondo esse álbum porque se os critérios e quando a gente olha aqui e faz essa leitura como a esqueci o nome da CESEC a Silvia Ramos ela coloca que a lei ela é sucinta e eu entendo que ela deve ser sucinta porque a gente tem o código de processo penal que vai ali regulamentar o proceder do processo penal por determinação da própria constituição que delimita a competência legislativa eu sinto falta deputado e aqui na verdade não é uma crítica é conclamando que conste no projeto de lei uma ausência de que tudo que está sendo pautado a partir desse viés do racismo institucional estrutural que vem permeando o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público pelo sistema de justiça pela delegacia no projeto de lei a gente não tem uma linha falando sobre esse envasamento racial fala sobre o proceder fala sobre como deve ser feito mas a gente não tem na lei o reconhecimento do que se deve combater que é o racismo então eu queria conclamar se fosse possível que constasse essa questão referente a a necessidade de se combater o racismo institucional estrutural e a gente tem ali condenação condenação inclusive pelo sistema interamericano que determina que se deve ter essa perspectiva de gênero de raça nas investigações então eu entendo que é muito importante que conste nessa lei a necessidade dessa situação e outra coisa a lei assim que ela for aprovada publicada promulgada ela ela vai tratar das questões futuras ela vai tratar das questões daqui para frente a partir da sua publicação dos seus efeitos mas eu queria também acredito que seja o objeto da CPI presidida pela deputada Renata Souza dos casos do passado dos casos que a gente tem de investigações em curso que tem ainda esse viés porque quando se coloca aqui como ilegalidade ou não o fato é que nós tínhamos uma lei que por mais retrógrada e antiga antiquada porque a gente tem projetos também de revisão do crótico processo penal o que se reconheceu nas decisões do superior tribunal de justiça é que esse proceder não estava sendo cumprido e eles não estavam sendo cumpridos que a gente também concluiu aqui na mesa em razão desse viés racista que permeia as instituições do sistema de justiça então eu acredito que essa casa também possa nos ajudar em buscar a resposta dos casos em curso da revisão de todos esses casos que estão em descumprimento em desacordo da legislação em vigor atualmente então para além de uma questão de um aprimoramento que se busca com esse projeto de lei acredito que os fatos pretéritos também precisam ser questionados não só no âmbito de recursos mas também no âmbito de uma perspectiva até de prevenção para que não ocorra mais danos e mais violações de direitos humanos e é essa minha fala muito bem obrigado a gente não pode responder por tudo e por toda a nossa instituição a gente tem independência funcional tem as nossas prerrogativas mas eu espero que a minha fala e que a nossa estrutura da coordenadora de direitos humanos e minorias possa estar à disposição para a gente fazer esse diálogo e aprimorar as nossas instituições a partir dos tratados das convenções da lei da Constituição obrigado muito bem doutora Roberta Rosa vou passar agora para a Renata Souza um brevíssimo comentário do doutor Roberta que é o seguinte primeiro vamos incluir o que vossa excelência propôs mas lembrando que na justificativa a gente fala várias vezes do racismo a gente tem várias outras leis que falamos sobre isso que punem os estabelecimentos etc essa tinha esse objetivo específico visivelmente ligado ao tema tanto é que todas as intervenções sem exceção focaram nesse tema última observação o Ministério Público é quem faz a denúncia então também caberia um trabalho dentro do Ministério Público para rejeitar liminarmente qualquer pedido da polícia que seja exclusivamente baseado nisso ou seja a gente está falando exatamente com a casa que aceita ou não a denúncia então cabe um trabalho de educação e formação dentro do Ministério Público para simplesmente que o Ministério Público não apresente denúncias exclusivamente baseadas no reconhecimento fotográfico porque sem a denúncia não há prisão então a gente está falando exatamente com a casa não vossa excelência que é uma mulher consciente já participou de várias audiências mas muitos promotores têm denunciado e pedido a prisão com base completamente legal portanto você tem uma casa que deve mudar e muito é o Ministério Público do Rio de Janeiro ainda bem que temos pessoas como você lá com a consciência que você tem com a firmeza que você tem muito bem passo sem delongas a palavra para minha querida companheira que sabe o quanto eu tenho admiração a preço e carinho que é a combativa Renata Souza que presidiu muitos anos a Comissão de Direitos Humanos e agora preside a CPI exatamente sobre esse tema Renata Souza a palavra é e sempre foi sua boa tarde gente que tema pela complexidade do que cada um trouxe aqui nessa mesa a gente vê que obviamente dificilmente um projeto de lei consegue sanar todas as questões que está colocado o esforço feito aqui pela própria Uneafro que apresenta aos deputados Educafro que apresenta o projeto aos deputados Mink e deputado Luiz Paulo é importantíssimo mas obviamente quando a gente pede uma CPI é justamente porque a gente sabe que o tema é complexo que o tema depende de muito debate com a sociedade depende de muito debate com as instituições porque não é razoável que um álbum de fotografia construído sabe lá como seja a prova irrefutável para oferecer denúncia no Ministério Público para que a própria investigação da polícia civil garanta um pedido de condenação isso é absurdo é simplesmente absurdo por isso que a gente inclusive quando pediu a CPI a gente fez CPI do reconhecimento fotográfico justamente porque a gente queria é óbvio que isso está dentro de um reconhecimento de pessoas mas é no reconhecimento fotográfico onde a gente tem as maiores arbitrariedades sendo cometidas e não à toa quando Nadine e aqui o próprio que então traz a questão de Niterói e São Gonçalo e a gente tem outras delegacias no Rio de Janeiro que agem evidentemente nessa construção a 54DP por exemplo é uma das delegacias que nós vamos visitar porque é da onde também teve várias pessoas apreendidas e condenadas por um álbum de fotografia então inclusive é de lá um dos casos mais emblemáticos onde a pessoa ficou três anos presa e reconhecida outras 62 vezes pelo mesmo álbum de fotografia é disso que se trata quando a gente observa que toda essa estrutura social é pautada sim no racismo e é por isso que esse e eu fico muito feliz desse debate está sendo trazido em especial pelos movimentos negros e aqui eu vejo o MNU como um movimento importante desse debate o NEAFRO todos os movimentos negros se aportando porque é evidentemente que a cor escolhida é a preta é evidente quando a gente vê que o Rio de Janeiro é recordista no Brasil e a Silvia Ramos traz isso concretamente recordista no Brasil de condenação e apreensão por reconhecimento portográfico que a gente passa vergonha como pode que o processo penal ou qualquer processo investigatório leve em consideração apenas um reconhecimento fotográfico de uma foto que a gente não sabe como foi parar naquele álbum que foi que a gente já viu inclusive nas histórias que a gente tem levantado fotos da infância fotos retiradas de redes sociais gente é um escândalo isso é um escândalo e o reconhecimento fotográfico só conhece a pele preta da juventude preta da favela da periferia não é mesmo Danilo? então eu não tenho dúvida do trabalho dessa casa diante de uma arbitrariedade que está sendo legitimada e está virando projeto político inclusive político projeto político de manutenção de pretos e pobres porque se não mata na ponta do fuzil deixa morrer dentro da cadeia é necropolítica operando sobre a lógica de quem sempre vai ser preso e eu não tenho dúvida o que a gente tem feito na CPI e a gente tem se obrigado a pensar e essa semana a gente teve a senhora Lilian Einstein que é da psicologia do testemunho para ela dizer o quanto que a nossa a nossa memória ela é falha o quanto que a nossa memória nos trai constantemente e diante e é aquilo quando a pessoa perguntada mas quem foi que te agrediu foi uma pessoa que tem cara de bandido qual é a cara de bandido que se organizou e se estruturou nessa nessa sociedade racista é o jovem preto pobre da favela e da periferia essa é a cara de bandido que se organizou a partir dessa lógica racista nessa nossa sociedade e o álbum de fotografia não é montado fora desse escopo então é importante que a gente possa observar quais são as maneiras não só de garantir justiça e aí o sistema de justiça ele precisa se ocupar porque eu quero também falar de reparação nessa CPI como é que o sistema de justiça repara essa pessoa que teve a sua vida completamente destruída precisamos sim e aí eu eu acho bonito aqui quando tem aqui uma multinha aplicada mas a gente precisa fazer com que o Estado pague pague sobre essas vidas destruídas e aí quando começa a sentir no bolso o negócio começa a mudar né porque o dinheiro infelizmente nessa sociedade racista vale mais do que a vida de jovens pretos que são inocentes e que foram colocados no cárcere e aí lembrar qual é o cárcere brasileiro a terceira população com a maior população carcerária no mundo 40% de quem está no cárcere é são de presos provisórios sem julgamento é esse o cárcere que está prendendo de novo com esse sistema de justiça jovens pretos é aí que está colocado então de novo se não mata na ponta do fuzil deixa morrer esquecido com a máquina de moer gente que são os cárceres brasileiros só no rio de janeiro temos mais de 50 mil presos isso é gravíssimo o que a gente está falando aqui é gravíssimo então precisamos construir formas de reparação e aí a gente tem que pensar junto com a OAB com os movimentos sociais como é que a gente institui formas de reparação real não tem como reparar a vida de uma pessoa que foi parar na cadeia e ela sendo inocente não tem como reparar não tem dinheiro que repare mas o Estado tem que pagar mas o Estado tem que ser responsabilizado porque quando a gente faz aqui e essa preocupação eu divido aqui com o Felipe de regulamentar e chancelar um alvo que já começa sem qualquer tipo de critérios é um erro é um erro então a gente não pode e aí a minha preocupação deputado Mink e deputado Luiz Paulo com a correlação de forças que a gente tem hoje dentro dessa casa a gente tem que tomar cuidado para não chancelar algo que já é extremamente arbitrário essa é uma preocupação inclusive que eu estou tendo com a CPI porque a gente sabe que a lógica punitivista ela está colocada inclusive pela maioria dos integrantes dessa casa então a gente tem que ter muito cuidado nas negociações na CCJ mas a gente tem que ter também a opinião pública trabalhando de maneira concreta e aí a opinião pública eu não quero dizer só a opinião publicada nos meios de televisão eu quero falar da opinião pública real que são dos movimentos sociais que é da sociedade civil organizada questionando não só essa casa mas questionando o sistema de justiça questionando as polícias porque é óbvio que não é só a polícia civil que faz o reconhecimento fotográfico a polícia militar tem um papel integrante nisso a época na comissão de direitos humanos a gente viu aqueles meninos que foram presos lá acusados de terem botado fogo na UPP de Manguinhos eles foram reconhecidos né a partir de fotos de documentos deles que foram entregues numa incursão policial dentro de uma barbearia e aí os meninos entregaram eles viraram lá entraram no algo e viraram os grandes culpados de terem botado fogo na UPP de Manguinhos a gente conseguiu inclusive uma provar a inocência porque a gente conseguiu provar que um dos meninos que tinha trabalhador sorte dele que tinha uma carteira assinada a sorte nesse mundo de desemprego né você andar com a carteira assinada olha que privilégio porque não tem as pessoas não tem carteira assinada a sorte dele é que ele tinha usado o Rio Card no outro lado a gente conseguiu recuperar o Rio Card com o horário que ele estava no ônibus do outro lado da cidade quando botaram fogo na UPP entende? isso é extremamente grave então esta CPI é uma CPI que está se debruçando sobre esses temas também Danilo inclusive é um dos convidados a gente está convidando a polícia civil a polícia militar convidando especialistas também que possam nos dizer que de que maneira a gente consegue não chancelar isso que está sendo feito mas pensar por exemplo na resolução do CNJ 484 que já prevê uma série de formas de cometer menos erros no final das contas porque a gente ainda vai depender de uma estrutura que garanta uma metodologia que vá ser mais justa porque é óbvio que se uma pessoa inocente está presa tem outra pessoa criminosa que está solta continuando e cometendo os mesmos crimes então olha o tamanho do problema que a gente está então às vezes muitas vezes é a pressa né Nadine no álbum que você viu lá ah vamos resolver aqui quem roubou e vamos dizer mais uma coisa tá a maioria de reconhecimentos fotográficos são contra crimes patrimoniais isso diz muito sobre todo o nosso sistema são crimes patrimoniais de novo o patrimônio tem mais valor do que a vida dessas pessoas que rapidamente foram lá ser escolhidas num albinho de fotografia entendeu então esta CPI está se debruçando e pensando sabe que o tema é complexo mas obviamente a gente sabe que não se esgota num projeto de lei que é um esforço super importante da gente fazer não se esgota em simplesmente uma CPI mas que a gente precisa sensibilizar o sistema de justiça sensibilizar o poder legislativo que é óbvio e aí o poder legislativo também no Congresso Nacional porque a gente aqui não pode legislar sobre processo penal um processo penal da década de 40 olha que escândalo é tudo escandaloso então eu quero dizer para vocês os movimentos sociais que aqui estão me solidarizar com o Danilo Félix você é inocente e não tem que provar isso o Estado que tem que provar porque ele errou com você e precisa te reparar e é nessa é nessa toada que a gente tem levado esta CPI então contem comigo se puderem também contribuir a gente está aberto para novas contribuições a gente tem oitivas todas as quintas-feiras às 13 horas aqui na Assembleia Legislativa aqui no aqui é no 18º andar mesmo a gente costuma fazer na outra sala mas que a gente está aberto a contribuições para que a gente possa pensar de que maneira a gente não vai ter o próximo alvo preto pobre de favela e periferia encarcerando a nossa juventude negra então muito obrigada parabéns aí por essa audiência é teu microfone obrigado Renata Souza deputada vamos ouvir como a gente falou agora o deputado Luiz Paulo o autor do projeto também da CCJ grande parceiro e depois a deputada Marta Rocha o Danilo Félix já tem várias pessoas inscritas inscritas aí deputado Luiz Paulo meu querido companheiro e parceiro de tanto tempo a palavra é sua e contamos com a força dessa audiência pública para aprovar um projeto bom que não resolve o problema mas que vai ser um anteparo a essas injustiças que a gente não suporta mais Luiz Paulo bom cumprimentando aqui o deputado Carlos Mink nosso presidente da mesa e o autor principal do projeto e a deputada Renata Machado eu que quem Renata Machado Renata Souza não sei de onde saiu bom mas isso é o processo foi um reconhecimento fotográfico equivocado esse é o processo esse é o processo cognitivo sempre falho e cumprimentar aqui todas todas e todos que estão à mesa participando aqui do nosso debate eu queria primeiro dizer que o autor intelectual desse projeto é o deputado Carlos Mink eu sou apenas um autor coadjuvante mas que só valoriza o projeto é de dezembro de 21 21 a resolução do CNJ é de dezembro de 22 um ano depois e o que me motivou ser solidário a esse projeto foi exatamente o inciso primeiro do artigo primeiro quando fala lá que não é possível pedido de prisão apenas com reconhecimento por fotos porque aí é o viés das grandes injustiças que estão sendo cometidas bom dito isso eu olhava aqui para o negro algum e me lembrava do meu airá falando para ele está entendendo o que eu estou falando isso aqui esse projeto de lei não é nem para lutar por justiça é para lutar para minorar as injustiças o que é a diferença é minorar as injustiças e promover esse grande debate que é extremamente positivo eu queria falar aqui para os primeiros atores presentes que são os peritos criminais eu participo de uma CPI presidida pela delegada Marta Rocha onde a gente está tentando fortalecer os peritos criminais nos crimes cibernéticos contra a mulher que são alvo de outro viés de preconceito porque por mais que a polícia civil tente não consegue nos processos licitatórios acompanhar a velocidade daqueles que cometem os crimes cibernéticos que tem toda a liberdade de adquirir o que quiser da forma que quiser então não há nesse caso preconceito contra a polícia investigativa o que nós queremos é uma polícia investigativa cada vez mais competente agora o sistema de justiça criminal ele está impregnado de preconceito em todas as instâncias não é só na polícia civil é no tribunal de justiça no ministério público e não faz parte desse processo só quando tem CPI o próprio parlamento fluminense por via de consequência o processo cognitivo que leva ao reconhecimento está evado dos mesmos preconceitos é só a gente verificar como é que a gente observa a sociedade para tentar afastar os preconceitos de dentro da gente então não é possível não é admissível institucionalmente legalmente sobre qualquer pendão que se olhe você admitir o reconhecimento fotográfico como única peça de levar alguém para prisão é inadmissível quem faz isso na verdade no mínimo também é criminoso no mínimo é criminoso porque está descumprindo a lei e aí tem sempre uma máxima que a gente aprende quando chega aqui no parlamento deputada Renato e vai fazer CPI que diz assim na fase investigativa do ministério público dos senhores delegados na dúvida pró-sociedade e na fase de julgamento na dúvida pró-real agora na fase de investigativa quem define o que é pró-sociedade o preconceito é pró-sociedade claro que não o preconceito é contra a sociedade porque é contra a dignidade humana então esse princípio não vale como justificativa para você usar o reconhecimento fotográfico como pretexto para botar alguém na prisão mesmo antes da descoberta da fotografia ou quando a fotografia era ainda muito pouco usada as investigações usavam o retrato falado a descrição do criminoso que era retratada por um desenho de um especialista aí mesmo que o grau de precisão era nenhum eu estou mostrando que o processo histórico é muito grande e eu queria ler aqui deputado Carlos Mink um considerando da resolução 484 do CNJ não tem número eu considerando eu considerando na segunda página o terceiro considerando que levantamento feito pela defensoria pública do estado do Rio de Janeiro em âmbito nacional identificou que um em 60 por 60% dos casos de reconhecimento fotográfico equivocado em sede policial houve a decretação da prisão preventiva em 60% houve a decretação da prisão preventiva e em média o tempo de prisão foi de 281 dias ou seja aproximadamente nove meses nove meses de cadeia dois em 83% dos casos de reconhecimento equivocado as pessoas apontadas eram negras 83% dos casos equivocados as pessoas eram negras o que reforça as marcas da seletividade e do racismo estrutural do sistema da justiça criminal quem está dizendo isso é um dos considerandos do conselho nacional de justiça então não existe nenhuma dúvida que o objeto do projeto no que digo respeito ao inciso primeiro do artigo primeiro está corretíssimo não importa que a gente vá dizer assim como propôs o novo substitutivo que o pedido de inciso primeiro o pedido de prisão deverá ser feito mediante indícios de autoria e materialidade redação correta mas tem que continuar e não apenas com reconhecimento por fotos como suporte como na proposta e original eu acho que esta é a questão central que nós não podemos abrir mão aí alguém vai dizer mas o código de processo penal já prevê isso e a gente tem uma coisa aqui muito simples que a gente fala no parlamento diz que a gente sempre diz assim o que a bunda não prejudica olha se está lá nada demais que se repita porque é o que a gente não quer é o que a gente não quer e se a gente vai aprovar alguma coisa que não vai dizer isso é melhor não aprovar nada e também deputado Carlos usando só um terço do tempo que o excelência utilizou dizer o seguinte lá no inciso no inciso 2 que agora no substitutivo do substitutivo virou 3 fala em dados telemáticos é necessário se a gente for deixar a expressão dados telemáticos ter aí uma linha A dizer o que se entende por dados telemáticos porque muita coisa que a gente pode achar que é dado telemático não é então como essa é uma expressão de inovação tecnológica merece a definição correta e não ela ficar absolutamente solta porque daqui a pouco chega alguém com um pen drive e vai dizer que é um dado telemático então é bom a gente fazer essa observação e por último e por último o que a gente precisa buscar e a senhora representante do Ministério Público tem razão o CNJ lançou a questão do racismo estrutural no considerando nós estamos falando na justificativa mas justificativa de um projeto de lei depois que ele é sancionado foi-se ficou no esquecimento e os considerando numa decisão de uma resolução apesar de ele não fazer o parte do texto da resolução ele vai sempre acompanhando a resolução então a gente verificar a possibilidade de botar um considerando do tipo que esse CNJ fechou dizendo que o reconhecimento fotográfico traz as marcas da seletividade e do racismo estrutural do sistema de justiça criminal seria também bastante oportuno muito obrigado bacana Luiz Paulo muito bom então segundo o que a gente tinha combinado aqui vamos ouvir o Danilo Félix em seguida a deputada Marta Rocha já temos uma lista de inscritos e estamos caminhando para a parte final dessa audiência Danilo eu pediria que você viesse aqui para frente aqui mesmo e se dirigisse aqui a todos prefere ir lá tá bom antes antes de você falar dizer o seguinte você está aqui representando centenas e centenas de pessoas que passaram por isso então a gente está olhando você sendo solidários contigo dizendo racismo nunca mais e nos dirigindo a essas centenas que não estão aqui presentes mas você pôde vir teve essa disponibilidade teve essa coragem e vai falar por todas essas pessoas com nosso carinho admiração e a nossa solidariedade que isso nunca mais aconteça palavra é sua Danilo Félix primeiramente quero pedir muito obrigado pela oportunidade boa tarde a todos para mim ainda depois de três anos é muito difícil muito inevitável não me emocionar e falar do que aconteceu comigo muito difícil também hoje em dia eu ligar a televisão e ter que toda hora debater de frente com esses casos foi como ele falou é importante eu estar aqui é importante esse nosso caso ter visibilidade e é importante esse projeto ser aprovado porque não só para mim como para outros jovens também que passaram pela mesma situação que eu passei para a família dos outros jovens e para a minha família porque foram 55 dias de muita angústia foram 55 dias conhecendo quatro presídios diferentes vivendo em insalubridade fome de respeito também do pessoal que cuidava de nós ali e assim como eu disse é muito difícil falar dessa situação me expressar que eu também não consigo me expressar direito para falar do ocorrido falar o que eu passei o que aconteceu comigo foram 55 dias de angústia nesses 55 dias eu fui uma mesa vazia na hora do almoço da janta eu fui a angústia de uma mãe eu fui a saudade de um filho eu fui um pai ausente mas não porque eu queria mas porque me botaram nessa posição eu perdi os primeiros passos do meu filho eu tive que descobrir através de uma carta que meu filho tinha dado os primeiros passos e eu não estava do lado dele e quando criança eu lembro que eu colecionava álbuns de figurinha de futebol como todo jovem já teve o sonho de ser atleta ser jogador de futebol e eu queria estar lá naquele álbum representando talvez a minha seleção do meu time do coração que é o Flamengo e quando eu cresci eu fui paranóbo da delegacia totalmente diferente do que eu sonhava quando eu era criança vamos sempre lutar eu vou estar sempre presente quando possível para falar e para botar a cara para representar outras pessoas que passam pelo que eu passei meus agradecimentos a todos que lutam por essas causas meus agradecimentos a todos que me ajudaram que ajudaram outros jovens tem também o caso do Luiz Carlos tem do Ângelo Gustavo que participaram da campanha junto comigo também eu também peço para vocês se vocês puderem dar uma olhada um pouco na campanha que teve da OB Justiça para os Inocentes creio que vocês irão se emocionar muito e entender mais um pouco do que eu passei e do que esses jovens também passaram e ressaltar a importância desse projeto para que outros jovens também não passam pelo que eu passei pelo que a minha família passou essa angústia esse todo desespero minha mãe não sabia se um dia eu fosse se um dia eu ia voltar ela não sabia se quando eu ia voltar na cela em que eu estava morreu um jovem esse jovem poderia ter sido eu era época de pandemia a gente não tinha nenhum suporte eu senti sintomas eu senti sintomas eu senti sintomas da COVID eu lembro que quando mesmo depois de velho eu quando fico muito doente eu tenho meus cuidados minha família sempre cuida de mim médico tudo mais e lá a gente não tinha esse suporte lugar insalubre e eu lembro que eu fiquei mais ou menos uma semana sentindo sintomas de febre sintomas da COVID sem paladar sem sentir o cheiro de nada e sentindo muita insônia também decorrendo esses 55 dias todos foram de insônia e o lugar também sabemos que é muito insalubre não adianta falar porque há relatos de insalubridade água barrenta comida ruim eu tive que passar por todo esse processo sem ao menos ter o direito de me defender eu fui abordado na rua com três armas apontadas para o meu rosto perguntando o meu nome me algemando se ao menos ter um mandato fui trancado no porquinho da delegacia e depois de três dias transferido para um presídio depois de mais ou menos três dias nesse presídio que é o de Benfica que é um presídio que eles dizem que de triagem eu fui levado para o Tiago Teles que é em Guaxindiba nesse Tiago Teles eu fiquei uma semana em isolamento sem visita sem nada e no dia em que é ter a visita a Bia foi um dia antes levar umas pertences comida agasalho e tudo mais e um dia depois ela iria para me visitar sendo que no dia que ela foi me visitar eles me transferiram se ao menos avisar ela ou seja ela também sofreu ela acordava cedo para fazer arroz comida para levar para mim minha mãe não conseguia me visitar meu pai não conseguia me visitar por conta do trabalho ou seja da mesma forma que eu sofri a minha família também sofreu da mesma forma que outros jovens sofreram a família de outros jovens também sofre e é por isso que nós estamos aqui agradecer a vocês por se solidarizar com os nossos ocorridos obrigado a todos por estar aqui por me ouvir por me dar esse momento de fala é isso pessoal não tenho muito o que falar mas agradecer e vamos sempre lutar sempre lutar eu peço a todos que se levantem num gesto de solidariedade ao Danilo e a todos que passaram por isso obrigado Danilo eu bem conheço essa história embora eu seja um branquinho aqui eu com 18 anos fui preso pela ditadura militar torturado fiquei um ano preso então eu sei exatamente sei exatamente o que você está falando aliás esse testemunho dele além da injustiça deputada Renata Souza tem traços de sadismo de crueldade de maldade mesmo que se combinam com a injustiça vamos ouvir agora a deputada Marta Rocha não sei se ela se a gente consegue tecnicamente colocá-la já aqui a deputada Marta Rocha ela fez várias emendas que aperfeiçoam o projeto e ela é ela ela foi chefe de polícia delegada a gente consegue botar a Marta Rocha aqui pessoal se ela não entrar agora a gente pode passar para as pessoas que estão inscritas e ouvi-la mais adiante vocês conseguem colocar a Marta Rocha já está na tela e o áudio da Marta Rocha alô deputada Marta Rocha nos ouve a gente está com uma dificuldade técnica aí bom vamos fazer o seguinte vamos passar para as pessoas que se inscreveram e assim que a deputada Marta Rocha puder o áudio dela se viabilizar a gente hoje e ela bom pessoal então pela ordem aqui a primeira é a Maíra Fernandes da IBCCrim que ajudou a elaborar essa resolução da CNJ Renata Souza citou eu citei Luiz Paulo citou é muito importante vai constar no nosso projeto então doutora Maíra Fernandes a palavra é sua e parabéns por toda a sua atividade especificamente pela sua contribuição a essa importante resolução do Conselho Nacional de Justiça a palavra é sua muito obrigada deputado Carlos Mink saúdo a mesa em seu nome em nome do deputado Luiz Paulo em nome da deputada Renata Souza que estive recentemente em uma importantíssima também CPI sobre o assunto e em nome dos senhores deputados eu saúdo o resto da mesa bom a primeira sugestão seria de fato essa de incrementar o projeto de lei com os dados da resolução a resolução ela começa falando muito sobre a precariedade do caráter probatório desse reconhecimento por foto então é um elemento que não pode ser desconsiderado desconsiderado todas as outras provas que precisam ser apuradas e a outra parte muito importante da resolução é traçar como deve ser o procedimento e isso é que eu acho que vale a pena implementar no projeto de lei da LERJ como deve ser esse procedimento assim algumas sínteses importantes primeiro a vítima deve ser identificada deve ser informada sobre toda a forma que vai ser o procedimento então primeiro ela tem que saber que a pessoa investigada pode estar ali entre as pessoas a serem reconhecidas ou não que a investigação vai continuar independentemente daquele ato isso é muito importante porque ela precisa tirar a carga de responsabilidade de ter que reconhecer alguém ela não precisa obrigatoriamente reconhecer alguém a pessoa pode estar ali ou não então ela precisa ser informada disso de que a investigação prosseguirá que a pessoa pode estar ali ou não dois ela precisa dar um relato livre sem nenhuma interferência ela não pode ser induzida a algo ela não pode ter informações já preconcebidas pela autoridade policial ou pelos demais investigadores então ela precisa livremente contar como aconteceu aquele fato e como é a pessoa a ser identificada e com todos os elementos que o fato tiver era de dia era de noite estava escuro estava claro qual a distância que ela tinha da vítima ela tinha condições de realmente reconhecer a fisionomia dela ou não a pessoa estava armada ou não há pesquisas por exemplo que indicam que quando a pessoa está armada a tendência da vítima é não olhar o rosto em nenhuma hipótese ela olha para a arma então há pesquisas inúmeras sobre isso sobre a falha da reconstituição da memória se a pessoa estiver armada ela não pode ter nenhuma interferência externa na memória dela e isso é muito importante dizer a nossa memória é absolutamente falha deputados nós não temos condição de confiar puramente nela há inúmeras pesquisas é um dado num texto da professora Janaína Matida que estuda muito o tema que diz que as pessoas acham que a nossa memória é como uma foto um registro de uma fotografia em que você tira a foto daquele momento e guarda para sempre e não é isso a nossa memória é como se fosse um verbete de wikipedia em que todo mundo vai participando e à medida que as pessoas vão participando e vão comentando e vão influindo a memória vai mudando então se ela viu uma matéria na televisão se ela foi influenciada por alguém e obviamente se ela viu um álbum fotográfico com alguém ali especialmente com algum policial dizendo que essa pessoa pratica muitos roubos na região que essa pessoa já foi presa várias vezes é claro que ela tem a tendência a modificar a memória dela e se esse ato acontecer nesse início ali da delegacia a chance dela repetir essa memória depois em juízo é gigantesca uma memória que é uma memória totalmente modificada então por isso o relato tem que ser absolutamente livre essa prova é uma prova irrepetível e que precisa ser feita com as pessoas alinhadas o nosso próprio código de processo penal hoje já é desrespeitado eu estagiei no Ministério Público muito tempo atrás na Defensoria Pública também então já vejo isso desde sempre hoje vejo como advogada as pessoas são colocadas a pessoa a ser reconhecida é colocada ao lado do estagiário do servidor do fórum da pessoa que está passando por ali então tem um sujeito vestido com a roupa da CEAP na maior parte das vezes com aquele uniforme verde ao lado de um sujeito de camisa de botão é um branco um negro é um vestido com roupa da CEAP e outro não quem que essa vítima vai reconhecer então esse procedimento hoje se não tivesse resolução do CNJ se não tivesse projeto de lei se não tivesse nada disso hoje o reconhecimento já desrespeita a nossa própria legislação processual penal então concluindo essa resolução veio em muito boa hora ela traz todas as formas de reconhecimento o STJ está muito engajado nisso também reconhece como nulo o reconhecimento que não respeita o código de processo penal e a resolução traz ainda uma última sugestão que eu uso meu tempo final aqui para poder propor a alerje como propus na CPI convocada pela deputada Renata Souza a resolução já traz um modelo de curso pronto deputados pronto um modelo de curso a ser implementado na escola de magistratura no ministério público na defensoria pública e claro para os policiais que estão ali na ponta e que muitas vezes fazem essa primeira abordagem com a vítima esse curso já vai ser eu tive uma reunião essa semana com o presidente da Emerge esse curso já vai ser implementado na Emerge a partir do ano que vem do meio do ano que vem a defensoria pública deputada Lúcia Helena está também tentando implementar a partir do ano que vem na defensoria pública e seria muito muito importante doutora Roberta se pudesse ser implementado no ministério público e deputados deputadas se pudesse ser implementado com a ajuda aqui da LERJ aos policiais civis e militares do estado do Rio de Janeiro seria uma excelente contribuição muito obrigada pela atenção dos senhores e senhores muito obrigado doutora Maíla Fernandes obrigado pelas suas sugestões e parabéns mais uma vez por essa resolução que é posterior como lembrou o deputado Luiz Paulo é posterior ao nosso projeto nosso projeto é de 21 e a resolução é de 22 mas a gente vai incorporar porque a gente tem que incorporar o que é mais avançado no projeto eu pergunto se a deputada Marta Rocha pode entrar aqui agora até mandei uma mensagem para ela não está conectada eu até mandei uma mensagem para ela mas tudo bem vamos então continuar o próximo estamos já acabando faltam só mais cinco também as pessoas já estão ficando com fome vamos lá doutor Dario Tebet OAB Rio de Janeiro comissão de processo penal muito importante a presença da OAB que aliás sempre participa das nossas audiências públicas sobre racismo LGBTfobia e tantas outras questões importantes relacionadas ao trabalho legislativo por favor é a gente está a gente está trabalhando agora com três minutos e a gente está avisando em dois pedindo desculpas a todos mas foi a forma que a gente ouviu aqui a gente decidiu para ouvir então por favor doutor Dario Tebet boa tarde meu nome é Diogo Tebet presidente da comissão de processo penal está errado aqui olha desculpa lá não tem problema sem problema gostaria de saudar o deputado Carlos Mink deputado do SPA pela iniciativa do projeto de lei saudar aqui a diretoria da ordem dos advogados do Brasil na pessoa do meu amigo Álvaro Quintão Marcelo Oliveira aqui presente e dizer que essa audiência pública bem como o projeto de lei o era proposto é um passo importante vai além de indignações e notas de repúdio transforma em iniciativa efetiva mudanças para o arcabouço do sistema criminal brasileiro com todas as suas mazelas que foram descritas aqui o projeto prestigia o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria que vem decretando e declarando a ilegalidade de prisões feitas o reconhecimento fotográfico apenas diversas decisões do STJ nesse sentido o projeto de lei vem espelhar e vem aprimorar a polícia judiciária justamente com a observância do que os nossos tribunais superiores vêm entendendo então vem em excelente boa hora eu acho foi muito falado sobre a resolução do CNJ mas a gente está na minha opinião a resolução do CNJ é subsidiária e regulamenta e melhora o reconhecimento fotográfico ok isso é perfeito esse projeto de lei fixa procedimentos da autoridade policial para efetivação de pedidos representação por prisão que não poderá ser baseada apenas no reconhecimento fotográfico o projeto vai além o projeto é melhor a resolução do CNJ é boa pode auxiliar a regulamentação do procedimento fotográfico mas esse projeto é melhor ele melhora e tenta minorar as condições efetivas graves do nosso sistema criminal brasileiro eu vim aqui na verdade para fazer uma única contribuição sobre o projeto originário apresentado apenas uma retificação e o pedido de prisão seria representação por prisão a autoridade policial representa pela prisão o Ministério Público opina e o Judiciário efetivamente decreta perfeitos os incisos aqui que a prisão não pode ser pedida apenas com reconhecimento fotográfico e me deparei com esse substitutivo aqui apresentado no qual eu acho que não deve ser acatado porque esse substitutivo é mais do mesmo ele vem prestigiar o que já é feito de forma deficiente nas delegacias de polícia não respeita o que o STJ reiteradamente diz sobre o artigo 226 do Código de Processo Penal e na verdade perde-se a oportunidade de ver o projeto originário sancionado e eu já discuti aqui com meus colegas da Ordem do Zeguato Brasil da Comissão de Direitos Humanos a minha Comissão de Processo Penal junto com a Comissão de Direitos Humanos vai fazer um parecer sobre a necessidade da aprovação do projeto de lei originário e diversas críticas a esse substitutivo apresentado que é mais do mesmo preserva o status quo ilegal das prisões feitas apenas por reconhecimento fotográfico reconhecimento desse fotográfico absolutamente ilegal e deficiente como tudo foi representado aqui eu agradeço aqui a possibilidade de fala e muito obrigado a todos muito bem obrigado e vamos sim levar em consideração o que você está dizendo estou combinando aqui exatamente com o deputado Luiz Paulo fazer essa correção e acentuar trazer de volta esse ponto central aqui do projeto então agora na sequência o meu companheiro Negro GUM na Comissão dos Direitos do Negro sempre presente nas audiências públicas do conselho sempre participante muito enfático sempre e um companheiro de coração e de luta Negro GUM Abedel GUM boa tarde a todas boa tarde a todos boa tarde aos nossos ancestrais boa tarde deputados boa tarde minhas guerreiras miséria é miséria em todo canto esse sistema falido marginal se é negro é pobre tem a foto é suspeito nesta sociedade nós não temos direito nós não temos direito nós não temos direito sabe por quê? porque eles é que são os vilões é a maior verdade deste mundo que este álbum só funciona para nós negras e negros porque quando nós somos assaltados na rua por um não negro quando chega na delegacia você tem que apresentar a foto você tem que dar uma descrição completa dar o CPF identidade tudo daquele assaltante e mesmo assim negligenciam você desrespeitam você mas quando outra pessoa é assaltada por uma pessoa que pode ser um negro imediatamente eles fazem o quê? é esta daqui é esse daqui induzem a pessoa coagem a pessoa aquela vítima que está ali já fragilizada para ela mostrar porque o que eles querem se eles não conseguem nos matar eles querem nos encarcerar para matar lá dentro porque não é à toa que os presídios que as delegacias são daquele jeito ali aquilo ali é proposital e aí a gente vê então o racismo ele não está crescendo não gente o racismo não está crescendo o racismo sempre esteve forte e vibrante como ele está aí o que ele está hoje ele está perdeu completamente a vergonha de se esconder ele se assumiu essa que é a maior verdade eu não vou ser repetitivo porque eu me sinto muito contemplado aqui com as palavras com as falas aqui dos profissionais eu só sinto quando eu sinto o nosso delegado falar dos técnicos da questão técnica de tantas coisas cognitivas mas na prática na verdade entrando duas pessoas de terno numa delegacia um negro e um não negro o negro ele vai ser o segurança ou pastor e o doutor vai ser o branco que na verdade é o segurança ou vigilante e isso é em qualquer lugar na segurança pública eu com meus dreads com a minha barba com a minha gordura hoje ainda eles não dizem na cara mas ainda é ruim deles me tolerarem entrar num espaço e não me prenderem não me agredirem e agora por último que eu graças aos nossos irmãos da Educafro de tanto me encher o ouvido né poxa que estou me graduando em direito depois de tantos elogios ontem eu ouvi de um policial militar pra que isso cara aí eu falei pra mostrar a você e a muitos da corporação qual é a prática que vocês tem que ter e aí eu como advogado vocês não vão ter que virar não vão poder virar a cara e dizer fingir que não estão me ouvindo não vocês vão ter que ouvir o negão doutor bacana e pra concluir eu o senhor não pôde ir né é verdade na nossa atividade mas está aqui opa obrigado nós fizemos uma atividade no Cedine o 13 de tantos maios onde nós homenageamos algumas pessoas muito próximas muito ativas com essa moção e aí o Carlos Mink foi uma dessas pessoas que nós tivemos e uma pessoa da equipe homenageando essa pessoa estou homenageando toda a equipe Lohama Machado por favor e Lohama nós tivemos agora o mês das pretas nós temos o ano das pretas mas temos a comemoração do mês das pretas onde o Cedine e o Minas Jô também são muitos anos de parceria aqui Lohama é tudo de bom uma mulher maravilhosa e para concluir gente se mexe em tudo que é canto para proteger quem precisa ser protegido nós não podemos largar as mãos não podemos deixar de acolher de acalentar esses jovens esse está aqui e nós estamos abraçando e beijando mas tem muitos e muitos e muitos infelizmente lá fora que estão clamando também por esse acalento e a gente não está conseguindo alcançar o Degaze está sendo um absurdo de extermínio da nossa juventude é um absurdo e nós conseguimos uma vitória ontem que um inspetor que ousou denunciar o extermínio dentro do Degaze e não conseguiram matar ele lá e queriam expulsar ele e nós nos unimos doutor Ivone Caetano professora Wanda doutora Cristina várias e várias pessoas e mostramos a eles a importância do trabalho dele e o nosso junto e aí a Corregedoria arquivou o processo mas mesmo assim os jovens ainda continuam sendo então nós precisamos nos indignar precisamos de denunciar e precisamos nos abraçar e acolher algum abençoe e proteja desculpa o protocolo mas com o negro algum nunca tem protocolo eu recebi aqui uma mensagem da deputada Marta Rocha que disse que por uma questão técnica não conseguiu entrar mas pediu para a gente mencionar que ela espera haver as emendas 10, 12 e 13 aceitas pois são muito importantes para garantir o que pretende o PL precisou atender uma ligação e acabou desconectado e mando um abraço para todos então são emendas muito importantes a gente vai lutar pelas serem incorporadas então obrigado deputada Marta Rocha bom dando sequência aqui vamos ouvir o nosso companheiro Oswaldo Sérgio Mendes que está aqui na primeira fila desde o início do movimento negro unificado movimento essencial na luta contra o racismo e pelos direitos Oswaldo Sérgio parabéns a palavra é sua muito obrigado boa tarde a todas e todos aqui presentes eu sou Oswaldo do movimento negro unificado MNU quero agradecer o convite a essa audiência pública que nos trouxe aqui e dizer e dizer que esse Estado brasileiro foi o último Estado a abolir a escravidão legalmente ele aboliu mas na prática ele continua sendo escravizador haja visto o que acontece nas favelas não é qualquer coisa então esse Estado negro unificado não nos representa esse Estado não nos representa porque nos vê nós negros como o maior inimigo dele por isso ele nos mata por isso ele nos prende então esse Estado não é meu não é seu esse Estado é contra você ele te vê sempre como inimigo por isso que ele te prendeu por isso que ele fez isso com você e com todos os negros e diz olha lá na foto é um absurdo é um absurdo o que esse Estado faz a nossa deputada falou em reparação assim como o Educafo falou em reparação mas nós queremos a reparação histórica porque ele cometeu um crime contra a humanidade ele cometeu um crime contra o povo negro e o povo indígena desse país e continua cometendo então esse Estado mais uma vez está fora da nossa realidade ele está fora e de fato ele precisa fazer a reparação histórica pelos crimes cometidos contra a humanidade no determinado período da humanidade da humanidade por isso ele tem que fazer a reparação e não é uma reparação pecuniária não é uma reparação de reconhecimento nós que sofremos o crime da história é que temos que dizer para esse Estado eu quero isso 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 que não é dinheiro não é dinheiro é uma reparação de fato histórica para que isso não aconteça essa é a maior reparação não tem que fazer foto ele tem que entender que nós somos seres humanos que nós temos um CPE eu vou concluir portanto nós somos cidadão brasileiro eles tem que nos ver como cidadão brasileiro negro nesse país e respeitar nós temos uma forma de reparar e o que nós queremos é que eles reparem nunca mais aconteça isso que aconteceu com o nosso companheiro e que venha acontecendo nesse país muito obrigado muito obrigado valeu Osvaldo muito bom mesmo muito bom ênfase necessária oportuna a gente está chegando já ao final estamos com o tempo estourado vamos ouvir mais quatro pessoas chamo aqui a Sônia Ferreira Soares da Comissão de Direitos Humanos da OAB RJ para se pronunciar em seguida temos Lenir Claudino secretária jurídica de raça e etnia o Jeff Amadeus e o Moisés Alcunha então a Sônia Ferreira Soares ah tá bom tá bom isso beleza companheiro sempre presente também doutora Sônia Ferreira Soares muito boa tarde cumprimento a todos nas pessoas da deputada Renata Souza e do deputado Carlos Mink parabenizo por ambas as iniciativas tanto pela CPI como pelo projeto de lei antes de mais nada queria registrar que o trabalho feito que foi feito e continua sendo feito pela Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro a qual eu pertenço só foi possível graças ao respeito e à liberdade de que Álvaro Quintão quando presidente da comissão e atual secretário-geral da OAB proporcionou aos membros e membras daquele colegiado foi possível realizar um trabalho com autonomia com qualidade com respeito as prerrogativas e aí cumprimento também o diretor tesoureiro Marcelo Oliveira também presente aqui pela OAB sem isso não seria possível ter feito nós termos trabalhado da maneira como trabalhamos eu acho que eu subscrevo as falas em especial dos colegas e colegas advogados e advogadas que já falaram me parece que o diagnóstico ele já está muito assim bem desenhado por todos e todas nós não é? desse absurdo que ocorre começando pela abordagem policial e terminando nos acórdãos vou falar do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro o diagnóstico já está bem composto eu queria focar um pouco mais e sem me alongar a respeito do endereçamento das soluções então eu falava antes do início da sessão com o Álvaro sobre eu vou usar essa palavra as autoridades elas precisam se constranger a gente precisa constranger os membros do Poder Judiciário os membros do Ministério Público da Secretaria de Segurança Pública da Polícia Civil a cumprir a lei porque no caso do reconhecimento fotográfico acima a premissa maior é o racismo institucional e o que se tem é uma verdadeira produção fabril é uma produção fabril nós precisamos quebrar essa lógica é claro que o projeto de lei uma vez aprovado será mais uma ferramenta de luta contra essa lógica as recomendações e endereçamentos da CPI também é uma lógica basicamente fabril que começa na abordagem policial e ninguém observa o que tem que observar que é o cumprimento legal que a Jurema Werneck pontuou muito bem a gente está num estágio aqui muito primário no sistema de justiça porque a gente está falando de garantismo é claro que é muito louvável e necessário vai ser uma ferramenta muito importante a lei aprovada agora só não podemos perder de vista que estamos buscando é o garantismo do sistema de justiça sem punitivismo mas garantir o mínimo o minimórum da lei existe já é vetusto antigo o código de processo penal mas é o que temos e ele não é cumprido mesmo sendo obsoleto ele sequer uma lei obsoleta que já não atende não é cumprida então precisamos estabelecer isso como um mote em defesa dos direitos dessas pessoas do Danilo Félix que a gente acompanhou muito de perto sofrimento dessa família que é irreparável o encarceramento a prisão de um inocente é algo irreparável e para finalizar dentro dos endereçamentos proponho que ao final a CPI juntamente com também o mandato do Carlos Mink do deputado obviamente que alguns endereçamentos sejam feitos por exemplo os agentes do Estado que agem com violação ou com descumprimento legal eles precisam sofrer algum tipo de reprimenda sem a lógica do punitivismo eles precisam ter limites constrangimentos então talvez um primeiro passo é que tanto o Ministério Público como a Polícia Civil Segurança Pública Defensoria Defensoria eu acho que sou menos importância tem normas protocolos internos como o CNJ fez é um bom começo não resolve mas é uma boa iniciativa que decorreu da criação do grupo de trabalho lá em meados de 2021 por conta da sucessão de casos de prisões de inocentes então essas instituições elas têm que ter limites peias amarras para que seus agentes se constranjam eu acho que a palavra constrangimento a mim hoje ela ela é assim gritou muito durante toda essa sessão porque há um descumprimento cabal frontal da lei sob permeado pelo racismo institucional e que nada acontece em decorrência disso tem que passar a acontecer muito obrigada muito obrigado doutora Sônia Ferreira estamos chegando no final queria fazer um agradecimento às pessoas que ajudaram a organizar essa audiência pública entre elas a Flor a Monique Sá a Lohama e o Daniel Mello que está aqui que é da UAB também que é da nossa equipe lembrando deputada Renata Souza que o Daniel foi essencial para aprovação de uma lei da qual vossa excelência é coautora junto comigo que é a lei que se chama protocolo Durval Teófilo de atendimento às vítimas da violência decorrente do racismo e condutas análogas é a lei número 9828 de 2022 e nós somos coautores junto com a deputada que foi junto com a gente Mônica Francisco Mônica Francisco fizemos uma audiência ouvimos a família e dessa audiência resultou um projeto que virou lei e agora a gente está no cúmplice da lei e o Daniel participou diretamente dessa lembrando que esse companheiro Durval foi assassinado em São Gonçalo na porta de casa por um sargento que era vizinho dele que era vizinho dele e achou que ele era criminoso porque era preto estava chovendo cara de bandido muito bem então está feito aqui o agradecimento e reconhecimento uma salva de palmas a toda a equipe que participou então agora a a próxima é a Lenir Claudino Leninha secretária jurídica de raça e etnia bom saudação quilombolas a todas e a todos e primeiro eu quero agradecer a mesa através do Mink e da Renata o deputado Mink está sendo para nós para a nossa população uma grande representação e a deputada Renata Souza da mesma forma e só para a gente fazer assim que provavelmente está sendo gravado uma correção é secretaria de gênero raça e etnia do sindespreve IRJ bom está feita aqui a correção hoje a gente é somente porque para a gente poder nos localizarmos mas essa audiência pública esse projeto ele tem uma anuância importantíssima para nós negros e negros de favela porque todas as falas que houveram aqui hoje todas as intervenções nos remete o que nós vivemos dentro da nossa favela quando nossos filhos ou filhos de vizinhos quando eles são presos cometendo ou não o delito a primeira coisa que acontece com eles é o que nós chamamos na favela que é os culachos e o que que é os culachos é quando o estado bate quando você chega na delegacia e aí teve várias falas aqui muito importantes porque tem o cara do degase com a roupa e o preso e você quando você aponta vários que estão sendo que não vão ser não que estão sendo hoje inocentes que estão sendo presos pela fotografia ele já vem passando um processo anterior da onde ele é preso até chegar à delegacia então hoje esse projeto ele tem uma importância tão grande para nós que nós enquanto movimentos sociais enquanto a Ângela enquanto a Cláudia Vitalino enquanto o Osvaldo enquanto o Renato estou falando das pessoas aqui que são mais ligadas a mim enquanto nós precisamos ir para a sociedade para a quarta-feira vou encerrar está querida mulher preta velha fala para caramba então que nós precisamos na quarta-feira invadirmos lá aquele plenário esse plenário aqui bolsonarista para que o nosso projeto seja aprovado com as correções para a gente possa entender fazermos que o que este debate aqui e aí eu quero falar diretamente com a deputada Renata que é ligada a mim diretamente nós precisamos fazer esse debate dentro da favela como o como a Educafro faz dentro das comunidades para dizer a nossa realidade então nós enquanto Secretaria de Gênero Raça e Etnia do Centro Prévio RJ enquanto outras entidades enquanto a Ângela outras entidades presentes aqui precisamos pegar esse projeto pegar essa audiência e levar para a rua fazer a discussão para que a sociedade civil saiba que aqui na Leste está tendo discutido contra esse projeto de nos criminalizar de nos fazermos estou encerrando meu amor só um pouquinho de nos condenar através das nossas fotos homens e mulheres jovens e negros e não negros obrigado muito bom Leninha desculpa que não ter dado o crédito correto eu li como é que estava aqui eu cometi uma injustiça quando eu falei da equipe eu não falei da nossa companheira Lili a Eliane ela participou da organização desse desse isso e lembrando que a Lili também foi a principal organizadora de um projeto que nós aprovamos e virou lei e que também foi uma proposta de educafro é aquele da educação da cultura africana e indígena nas escolas públicas há uma lei federal a gente pegou uma lei estadual apertando mais colocando inclusive o conselho indígena e vários outros para fazer um cúmplice até da lei federal também foi outra proposta em parceria com a Educafro com o Frei Davi então está feita aqui a reparação histórica para Lili que eu não mencionei aqui a Lili então agora estamos chegando mesmo no final oi o Pipa Vieira eu sei lembro lembro olha que bacana muito bom muito bem lembrado Flor então temos só três agora Jeff Amadeus Instituto de Defesa da Pessoa Negra Moisés Alcunha e o Nilo Sérgio nosso companheiro da luta antimanicomial e depois vamos encerrar pedindo a todos que encurtem um pouco que o fome zero aqui está aumentando vamos lá Jeff Amadeus Olá minha fala vai ser bastante rápida eu queria só iniciar saudando aqui Jurema doutora Ângela Osvaldo que são pessoas que possibilitaram a nossa existência eu sempre falo isso que nós mais jovens se somos possíveis se existimos hoje é porque pessoas como vocês possibilitaram a nossa existência então saúdo vocês inicialmente nós fomos os advogados lá pelo Instituto de Defesa da População Negra do nosso irmão Danilo Félix e a nossa instituição ela talvez seja uma no Brasil que tem mais absorvições e se tratando de pessoas reconhecimento fotográfico eu queria falar sobre uma coisa chamada normalpatia porque eu tenho observado nesses julgamentos a normalização da barbárie por exemplo Danilo a vítima falou que ele não era o autor do fato e a gente falou para a juíza doutora a vítima já disse que não é ele para que ele vai ser levado à sala de reconhecimento e ela falou eu tenho que levá-lo chegando lá soubemos que ele foi colocado dentro da sala de reconhecimento com uma pessoa com tuberculose outra situação por exemplo de um jovem também que estava para ser reconhecido injustamente só tinham pessoas brancas para serem colocadas junto com ele dentro da sala eu falei doutora isso é sério? sabe o que nós fizemos? eu a nossa equipe juntamente com outro rapaz fomos para a sala de reconhecimento acredita? a vítima olhou sabe viu nós três lá e ele foi absolvido mas imagina se colocasse um branco lá para ser condenando mais uma pessoa enfim são várias histórias que a gente poderia falar e eu fecho aqui dizendo o seguinte só uma história a Angela Davis no julgamento dela teve uma menina branca que apareceu do nada um pouco antes e falou assim essa mulher não pode ser jurada e aí a pessoa falou mas por que ela não pode ser jurada e ela falou essa mulher é minha mãe ela é uma racista se vocês deixarem que ela seja jurada a Angela Davis será condenada poucas pessoas sabem disso mas está na autobiografia dela e aí por que eu estou falando isso? porque eu vejo aqui várias pessoas brancas e de fato os pecados dos ancestrais de vocês somente permanecerão sobre os seus ombros se vocês quiserem então eu parabenizo mim e todas as outras pessoas brancas comprometidas com a luta antirracista porque de fato como dizia lá os panteras negras isso é fundamental até porque nenhuma pessoa branca viva hoje aqui tem culpa porque foi praticado lá atrás nenhuma mas tem responsabilidade na medida em que goza de todos os privilégios que foram praticados contra os nossos ancestrais então eu acho que projetos como esse de fato demonstram esse compromisso obrigado obrigado você bacana Jeff Amadeus que histórias que você contou para a gente mais algumas aliás devia ser escrito crônica da fotografia da condenação anunciada e essas histórias todas bom então agora vamos ouvir o Moisés Alcunha em seguida o Nilo Sérgio para fechar a nossa audiência Moisés Alcunha palavra sua boa tarde boa tarde a todos boa tarde a mesa inteira quero ser breve eu queria propor para o próximo passo desse projeto o convite do Sérgio Verani e o juiz Nicoliti que está lotado no judiciário de São Gonçalo e o Frei Davi que são pessoas que trabalharam junto bastante em projetos importantes ligados a esse assunto e quero dizer também que o Sérgio Verani no mestrado dele na UERJ fez a defesa de um assunto que ele nomeou como assassinato em nome da lei e aí ele lavra ali no livro dele a questão técnica que a gente acaba responsabilizando o agente policial o perito porque está baseado muito no olhar técnico e esse olhar técnico ele é justamente uma operação feita pela o sistema administrativo que é na verdade uma base produzida pelo império e como a gente bebe de muita fonte fora e que é um recorte baseado no que pensa o ocidental relacionado a quem é descendente de africanos tem assim esse lado obscurantista que o Mickey usa muito essa frase que eu gosto muito essa palavra que é você tratar o corpo negro como se fosse um objeto de comércio e de eliminação de assuntos que não interessam então essas provas técnicas principalmente a foto eu sou fotógrafo também além de ser também advogado já fotografei bastante na minha vida então tem uma parte técnica da fotografia que a gente chama de colorometria que tem três cores é o verde vermelho e o azul para se surgir um registro de fotografia nossa cabeça não é uma máquina a gente tem uma relação completamente distante da máquina e que bom que é assim e esse registro fotográfico não pode ser verdadeiro porque primeiro porque a cor no registro não existe nem preto e nem branco existe uma imagem então tecnicamente ser acusado por uma foto é um crime da própria administração pública então assim acho que os técnicos em si principalmente os delegados e os peritos precisam talvez se basear um pouco mais em pesquisa mais aprofundada em relação a esses objetos técnicos principalmente porque o poder de polícia já é uma coisa que devia ser reformada dentro da administração pública então é sobre isso que eu queria deixar aqui o assunto muito bom eu queria apenas aqui a a Nadine me lembra eu até já postei sobre isso mas a a Leninha quando fez a sua fala começou falando de saudações quilombolas e nós tivemos um assassinato um assassinato mãe Bernadette em Salvador dois tiros na cabeça dela uma liderança que foi secretária de promoção e igualdade racial do estado da Bahia então é mais um crime e a gente não pode deixar isso passar de jeito nenhum eu queria dizer Leninha para você especialmente que nos saudou todos com saudação quilombola dizer o seguinte há muitos anos atrás eu fiz uma lei garantindo a terra para os caissaras pescadores artesanais e quilombolas que estavam numa situação há mais de 50 anos não podiam nunca mais sair de lá você sabe que a marinha tentou tirar os quilombolas da restinga da marambaia alegando uma questão de segurança nacional Renata Souza e a defensoria pública do Rio usou a nossa lei ganhou derrotou a marinha e os quilombolas estão lá até hoje isso mostra primeiro como a nossa defensoria é bacana pena que não pôde estar hoje aqui mas fez um documento essencial tem sido usado na CPI que a Renata Souza preside também foi usado na argumentação para esse projeto de lei e vamos também dar um viva para essa nossa companheira e dizer viva a luta dos quilombolas viva e por fim para fechar aqui o nosso companheiro Nilo Sérgio faz parte da luta antimanicomial que é outra forma também de prisão e que geralmente faz grandes intervenções geralmente com poesias também e se inscreveu para falar e está aqui a sua palavra esperando que seja claro o breve eu te amo muito você fez as nossas primeiras leis do transporte público gratuito para nós precisamos avançar disparo contra o sol sou forte sou por acaso minha metralhadora cheia de mágoas eu sou o cara acostumado a correr na direção contrária sem pódio de chegada ou beijo de namorada eu sou mais o cara eu anotei várias coisas agradeço muito oportunidade de falar o tempo era pequeno eu quero que o Ivani do movimento de articulação de povos marginalizados meu irmão querido do Candomblé eu vou ligar para ele hoje eu vou pedir que ele entre em contato com vocês se vocês puderem também convidá-lo ele é uma pessoa maravilhosa eu sou pré-candidato a vereador eu estarei com o Renato 5 com o Ivani com o Pratinha que é do PSB agora do seu partido eu denunciei a minha vizinha que maltratava psicologicamente a neta ela disse que ia chamar o carro do bombeiro porque eu sou louco e acabou não está mais agredindo eu não posso ver se feminicídio você fez a lei do feminicídio e uma menininha sendo maltratada porque a mulher não tem ideia na cabeça a gente precisa pensar a casa de custódia porque a gente fala assim porque que uma pessoa que mata o vizinho como alguém falou aí deu tiro na moça fica 15, 30 anos e o doido fica lá o resto da vida precisamos que a OAB intervenha nas comunidades terapêuticas e religiosas dando anistia àquele povo lá porque a família em desespero às vezes não tem dinheiro interno lá precisamos ampliar os CAPS 3 de álcool e drogas porque o doutor Tomás meu amigo do PT falou que o Xandão está interpretando a Constituição provavelmente vai liberar 40 gramas e eu não sei se vai ter um cataclisma como a OAB fala zumbi na rua tá eu vou concluir eu tenho muito sofrimento emocional de estar com vocês porque eu tenho um menino que é meu netinho é meu sobrinho neto chama-me netinho que eu amo muito botaram o Ritalina na cabeça dele e é um gênio e aí ele é pretinho aí eu falei Lucas você não vai reagir na polícia eu sofro todo dia Carlos todo dia eu só penso no pior sabe você tem que ter um pensamento positivo as coisas estão andando e é assim eu ainda não vejo conclua eu sou a favor da prisão do senhor Jair Bolsonaro e levar em Haia mas uma prisão domiciliar é uma tornozeleira é o que Lula vai fazer com ele Lula não é vingativo eu tive 17 internações de psiquiatra eu sei o que você passou o que Lula passou eu chorava muito com o Lula com o doutor Tomás que é um amigão querido é um comunista inclusive do PT ele tem razão a direita pegou nosso discurso o sistema o sistema o Estado fez um golpe de Estado que às vezes a esquerda quer fazer mas eles fizeram antes olha estou muito feliz de estar com vocês muito obrigado a amnistia é minha lei muito obrigado muito obrigado então agora para encerrar queria então agradecer a todos que participaram da mesa do plenário que organizaram e deputado só um momento antes de terminar eu quero só fazer uma última contribuição muito rapidamente a doutora membro da comissão de direitos humanos eu sou também da UAB sou mulher de ordem atualmente estou corredora do tribunal de ética e disciplina mas eu gostei quando a doutora disse uma palavra constrangimento essa palavra que tem que ser um norteador que as pessoas brancas tem que ter com pessoas pretas porque vejam nossos corpos estão sendo presos estão sendo mortos e isso gera receita e agora a gente quer trazer o letramento racial e quem é que vai dar o letramento racial esse dinheiro vai vir para a comunidade preta não são pessoas brancas que vão entrar dentro das instituições vão falar de letramento racial ganhando dinheiro em cima da nossa dor e da nossa morte é isso muito obrigado muito bom então declaramos encerrada essa audiência mas não a luta contra o racismo contra a intolerância e por justiça nesse país muito obrigado saudações ecológicas e libertárias está encerrada a sessão e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto